Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, na Castelona TV. Hoje é um dia muito especial pra mim. A Castelona TV, ela completou um ano. Um ano que eu tive a ideia, eu, um menino que saiu da periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, um dos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro, que se chama Costa Barros, e chegou na Itália, assim como a vontade de querer vencer. Enganado, crucificado, humilhado, mas com muita fé eu venci e consegui viver aqui por muitos anos. Hoje eu me encontro em Paris. Quando chegou na pandemia, eu achei que era o meu momento de retribuir tudo aquilo que a vida e Deus fez por mim, que foi nunca me deixar sofrer. Apesar dos apesares, eu nunca sofri. Eu sempre tive fé e as coisas sempre se revoltaram e eu sempre fui vitorioso. Então eu achei que era o momento de procurar ajudar a quem precisa. E foi aí que eu criei a Castelona TV, com a ideia de promover os brasileiros que moram aqui fora, cantores, músicos, empreendedores, manicures, cabeleireiros, dançarinos, mas também, através disso, arrecadar fundos para projetos sociais. O meu primeiro projeto, que foi praticamente com custo de 80% meu, foi um projeto de doar cestas básicas aos moradores de onde eu vim, que é de Costa Barros. Você pode colocar no Google e você pode procurar sobre Costa Barros. E o segundo, agora, eu procuro fazer maior, de doar para as famílias que precisa, na Pavuna, Costa Barros e Anchieta. Eu sei que eu não vou conseguir fazer para todas as famílias, mas o pouco que eu conseguir contribuir, nossa, vai valer a pena. E vai fazer muita diferença. Eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos das pessoas que receberam no Natal. Boa noite. Eu quero agradecer à TV Castelano por ter doado essa cesta básica. E Deus continue abençoando vocês ricos e alunantemente. Obrigada. Eu queria agradecer à TV Castelano e ao Tia Rita pela cesta, é verdade. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Wagner Castelano, à TV Castelano, por estar nos presenteando com essa cesta básica. Gente, é real. Confia, acredita que o Wagner está ajudando mesmo a comunidade de Costa Barros. Muito obrigada, Wagner. Adorei a cesta. E é por isso que eu peço a sua ajuda. Se você tem vontade de nos ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer, assine o nosso canal e também coloque no sininho para você receber as notificações. Outra, no nosso canal, vai ter o link da nossa vaquinha, que foi apenas criada. E lá você vai poder fazer a doação que você quiser. Para quem se encontra na Europa, quiser doar na Europa, também vai ter o QR Code que você pode doar. Toda doação, ela será mostrada às claras para quem doou e para quem também não doou, para saber que nós estamos fazendo um trabalho limpo. Para comemorar esse um ano de live, de entrevistas, eu trago para vocês com muito prazer, com muito prazer de verdade, essa aqui para mim é uma das melhores cantoras que existe na atualidade. Ela é uma cantora pop, ela é uma pessoa humilde, maravilhosa, linda de viver e também com uma família que vocês vão amar. Que doçura essa família, que amor, que união dessa família. Vamos assistir agora, com muito prazer, a minha convidada, comemorando o aniversário da Castelano TV, minha querida Amanda. Mas antes de passar para Amanda, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. A cada um de vocês que me ajudaram a construir a Castelano TV. Felipe, Ricardo, Paulus, Paula, Cris, Marques e tantos outros também, Fred. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu posso errar. Gregory, todo mundo, todos vocês, muito obrigado de coração, vocês ajudaram a construir o meu sonho. Que ainda tem muito ainda para mim. André é longo. Mas eu tenho fé em Deus que a gente só vai vencer, só vai crescer. Tá bom? Obrigado. E agora fique com a minha querida Amanda. Amando. A gente só vai crescer. Música A CIDADE NO BRASIL 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 PORGUEVEM evitar ver o bairro A CIDADE NO BRASIL TAPER NEBITO e ah eles iam numa des Boys vinha perto eu iam nhà minha fila cantava melhor que isso ai minha mãe ». minha mãe manda trabalhando ela pode vir um dia? Aí eu fui, fiquei, sei lá, acho que quatro anos eu fiquei lá ou mais. Nunca saía. Às vezes eu fazia todo domingo, todo domingo virou meu dia. Eu fazia todo domingo lá durante, acho que, quatro anos, um negócio assim, mais que isso, eu nem me lembro. Mas foi minha mãe. Aí depois ela me colocou pra cantar, ela trabalhava na UF, aí ela me botou pra cantar lá onde ela trabalhava, na parte da UF, aí depois eu comecei a produzir eventos na UF. Ih, meu filho, tem... Mas, Amanda, eu sei que tem uma história que essa é bem engraçada. Eu não imaginava isso de você, mas eu não vou contar, não. Quem vai contar vai ser ela, tá? Conta pra gente isso aí. Eu acho que eu vou contar uns segredinhos que poucas pessoas sabem. Mas, Amanda, sempre foi muito vaidosa, né? Isso aí vocês sabem. Mas o que vocês não sabem é que ela chegou a ter nove graus de miopia quando ela era nova e usavam óculos muito, né? Muito profundo, muito grosso e morria de vergonha. Então, ela era tão vaidosa que ela ia nas festas, ela não colocava óculos e ela não podia usar lente de contato e ela não enxergava nada, nem ninguém, mas ela não queria aparecer com aquele óculos de jeito nenhum. Então, ela ia ceguinha nas festas pra poder continuar bonita, né? Então, essa é uma passagem engraçada dela. Uma outra coisa que pouca gente sabe é que a Amanda é formada em psicologia e trabalhou com crianças autistas, teve um belo trabalho durante a faculdade com crianças com autismo. Isso é muito característico dela. Ela é uma pessoa que se doa, que se entrega, que cuida das pessoas. Isso é uma característica que a gente admira muito, que a gente ama essa garota e tenho muito orgulho de ser irmã de Amanda e desejo todo o sucesso do mundo pra ela, porque ela merece. Tchau, tchau, irmã. Te amo. Fala você! Meio maravilhosa! Meu Deus! Você quer gostar, né, amigo? Amanda, como é que era isso? Você, de óculos... Era muito grosso, não? Tinha essas lentes maravilhosas. Antigamente, antigamente... Ih, a bebê começa a chorar. Bel, quer trazer ela pra cá, amor? Traz a mamadeira dela e traz ela pra mamãe. Que ela... Que ela... Que ela... Que virada no açúcar quente aqui também. Na verdade, na verdade, o óculos era muito grosso. Não eram essas lentes que hoje em dia são fininhas. Era bem grosso. Ficava meio fundo de garrafa, sabe? E eu odiava. E ainda não tinha maturidade pra usar lente de contato. Tanto é que eu fui uma das pessoas, assim, mais novas do consultório a usar lente de contato. Eu comecei a usar lente, acho que nove anos. E eu nunca perdi uma lente. Dá ela aqui pra mamãe. E como é que você... Como é que você ia pra festa e não enxergava nada? Ah, meu peixeira não enxergar daqui. Ah, isso aqui é a Liz. Falei... Ai, que conversa muito, cara. Meu Deus! Minha filha Aris, tá a outra. A outra ela fica... A outra eu já comecei na barriga, né? Pode sair. Ó. Ela é linda. Parece uma boneca. A outra eu conheci só na barriga. É. Conhecei na minha barriga. Naquela foto que a gente tirou. Ela tava lá. Naquela foto, né? E ela já tá falando português, Amanda? Ela fala português arrasado, mas ela entende tudo que você fala com ela. Ela entende. Eu sei que quando você briga com ela, você briga em português. Briga em português. Às vezes eu misturo. Às vezes eu misturo, sai tudo misturado. Falei, a gente nem vai rolar o bebê pra febre. Uma coisa não é. Aqui tá tão quente, amigo. Ela acabou de tomar banhinho. E veio da praia. Aí eu falei, não, vou deixar ela só de fralda mesmo. Se não, fica legal. Olha que legal. Tá fofíssima. Agora, Mariana, obrigado, tá, Mariana? Obrigada, irmã. Te amo. E o primeiro que eu vou contar pra gente essa novidade que a gente não sabia. Amanda, de óculos fundo de garrafa. Amanda, também sei que você, quando você tava na UF, você sempre foi uma menina que você fazia... Fazia sempre acontecer, né? E você tinha tipo um concurso lá, né? E sempre era você que ganhava todos os meses. É isso? Na UF? Espera aí. Que tinha... Não era tipo um concurso. Era tipo quem cantava mais, né? Ah, não. Quando eu fazia aula de canto. A gente fazia umas apresentações, assim, pra família. E eles sempre faziam uma competiçãozinha. Quem ganhava... Que eu acho que foi isso. Que é quem ganhava... Quem se destacava mais. E na época, assim, eu sempre tive esse vozeirão grossão, assim, né? Que é mais difícil de mulher ter, né? Que é contra alto. E aí eu ganhei algumas vezes. Mas eu acho que é isso. Deve ser minha mãe que falou isso. E aí várias vezes eu ganhei. Mas não foi na UF. Não chegou a ser na UF, não. Na UF eu trabalhei, mas eu trabalhei como produtora. Isso, eu ia falar agora. Na UF também como produtora. Eu nunca... Eu não sabia disso. Você já produziu até o show da Elza Soares. Isso, Elza Soares com Pepeu Gomes e Orquestra Sinfônica de Niterói. A gente fez um projeto, eu trabalhava na UF. Na verdade, assim, eu fui convidada porque eu produzi a banda de uns amigos meus. E na verdade, inclusive, tinha um ex-namorado meu que fazia parte da banda que chamava Triodélico. E em Niterói tinha uma coisa chamada Niterói Discos. Que era a cidade de Niterói. Por ter muitos músicos, a cidade incentivava muito. Então, tinha vários projetos nas praças. Então, a gente tinha acesso à cultura muito grande. Eu fiz um projeto, devia ter o quê? Uns 22? Eu fiz um projeto pra ele tão grande, com outdoor na cidade inteira. Com, assim, sabe? Com convidados. O Pepeu Gomes foi fazer a participação no show deles. Que a diretora da UF gostou tanto do teatro da UF na época. Me chamou pra produzir mais outros dois eventos. E depois eu fui chamada pra fazer uma participação nesse projeto da Orquestra Sinfônica. Aí eu trabalhei com o Pepeu e com a Elza. A gente fez um projeto super legal. A gente trabalhava com patrocínio. A cidade ajudava muito. Era uma outra época, né? Onde a cultura, as pessoas valorizavam bastante. Hoje em dia, não tá valorizando. Verdade, verdade. Agora, falando de Niterói, eu falei mais cedo lá no Instagram que tinha uma pessoa de Niterói que tava querendo acertar as contas com você. E ela tá aqui me perturbando. Devo, não nego, pago. Ela tá aqui me perturbando. E ela me deixou aqui, olha. Eu pedi pra que ela fosse embora, mas ela deixou um recado pra você. Quem é a Niterói? Olá, Amanda, querida. Quanto tempo, saudade de você. Tá cheia da nossa cidade de Niterói. Eu sei que você foi ministrando, mas você morou anos aqui em Niterói. Uma saudade imensa de você. Você agora é rainha de Nova York. Rainha de Niterói, rainha da porra toda. Eu sei que você merece. Você sempre foi maravilhosa. Você foi pra Nova York no estúdio. Mil felicidades pra você. Voltando ao assunto. Ela foi pra Nova York. Eu contratei ela pra fazer um show na minha casa. Ela pegou o dinheiro e se mandou pra Nova York. Aquela chuta. Uma coisa bela. Eu logo, logo estarei aí com você, querida. Mil beijos. E muito mais sucesso. É o que você merece, querida. Beijo. Felicidades. Amanda, você tava devendo, Amanda. Tá boa. Eu não devo nunca nada pra ninguém. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Aprendi com a minha mãe. Eu nunca devo nada pra ninguém, graças a Deus. A gente não deve nada, graças a Deus. Nossa, quanto tempo. Quanto tempo. Eu lá vou puxar, gente, uma figura, né? Ela é maravilhosa. Obrigado, Eula. Obrigado. Amanda, agora eu vou deixar você dar uma sacudida. Você dá uma coisa na criança. E a gente vai escutar uma música da Amanda que, particularmente, eu poderia começar com qualquer uma, mas eu vou começar com essa, que é a que eu mais amo, tá? Ai, adoro. Então tá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau! 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 Tchau, tchau! A pessoa masculina da Amanda. É quase a mesma pessoa! Sabe, atrás coreografias, todas! Sabe, quando eu quero a gente falar... 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 Tudo! Eu criei, porque eu lembrei todas as informações por causa do Jack. Jack, obrigado, por tudo! Exatamente! Jaca sabe tudo! Jack sabe, mas da minha vida, que proporcionou... Provavelmente eu, ultimamente. Conta pra gente como é que é ser amigo da Amanda. Na verdade, assim, a gente costuma apelidar, entre os amigos, a gente apelida a Amanda como a bola do Indiana Jones, sabe? Quando o Indiana Jones sai correndo e a bola de pedra vem atrás, a Amanda é mais ou menos isso aí. Tipo, a Amanda chegou... Sai todo mundo correndo. É mais ou menos isso aí. Mas a Amanda, é difícil falar da Amanda como amiga, porque a Amanda pra mim é amiga, é a esposa, a irmã, a mãe, a filha, quando precisa ser. É uma pessoa que eu tenho na nossa história. Pelo que eu me recordo, a nossa história começou em 27 de dezembro de 2007. Foi o nosso primeiro contato em Florianópolis. Cinco anos depois, ela grávida em Florianópolis. Foi o contato que foi no dia 28 de dezembro de 2012. Que foi quando eu comecei a trabalhar com a Amanda numa coisa do destino. E desde então a gente não se largou mais. Mas é uma pessoa... Oi? Uma coisa que aconteceu por acaso. Por acaso, por acaso. A Amanda tinha chego em Floripa e eu tinha ido passar o final de ano com a minha família. E aí eu vi que ela ia fazer show e falei, olha, eu sei que você tá vindo pra cidade, vou passar a comprar um presente pra você, um presente pra neném, chega no hotel, descansa. Eu vou ficar pelo centro e aí quando você estiver acordada, você me manda mensagem. Do nada, manda mensagem. Onde você tá? Eu falei, eu tô aqui atrás do hotel, tomando um café. Corre aqui. Eu falei, pronto, a mulher tá parindo, sete meses, né? Sai correndo, todos baforidos. A gente ia se enganando o contratante, dizendo que foi a mulher pra poder viajar. E aí eu lembro que eu cheguei no hotel, todos baforidos. O que que foi? Ela falou, não, é que a produtora hoje não pôde vir e tal, você pode ser meu produtora? Eu falei, posso. E aí, assim, foi uma correria. Queimaram a mesa de som, na hora da passagem de som. Ela dormiu no sofá, no camarim, assim, tipo, a gente esperando. Foi uma correria. Mas quatro horas a mesa não chegava. Ela é muito simples dessas coisas. A gente também trabalhou com a Amanda, quando eu conheci a Amanda, né? Foi quando a Amanda... Eu tava grávida também. Eu tava no começo de 2012. 2012. Isso. Eu já tava grávida de, tipo, o quê? Dois meses já. Foi no meio. E nunca aqui ainda, né? Foi na Toscana. Que a gente foi na Toscana, não foi, Amanda? Isso, foi na Toscana. Foi na Toscana. E a gente tava numa festa que, assim, tinha tudo pra dar certo e começou... Deu tudo errado. Tudo errado. Porque o lugar... Aqui chama Comunha, né? Na Itália chama Comunha. As prefeituras. Tinha uma lei que não podia ter a música depois. Não sei se era das três ou das quatro da manhã. E aí... O cara era lindo. Um monte de DJ famoso. Todo mundo que era todo mundo mesmo. A gente não conseguia fazer nada. E um fiasco. Mas eu fui linda, bela, maravilhosa, grávida pra Toscana. Comia comida italiana. Até fui na Torre de Pisa. Eu só passeava. Só passeava. Eu só passeava o que a gente ia fazer. Quatro dias a gente ia ficar lá. Não foi? Quatro? Foi. Eu fiquei espantada que a Amanda, que foi que me apresentou, a Nalaia. E como ela falava português e falava palavrão, gente. Eu falaria todos os palavrões. Ela é boca suja. A Nalaia é boca sujíssima. É pior que a amiga. Ela sabia tudo. Eu falava, amiga, como que você sabia isso? Ela era casada com brasileiro na época. Isso. E aí, Zé, que essa parceria durou essa vida inteira que acabou entrando pra família, né? Porque hoje você... Exatamente. Exatamente. A mãe da mão da sua mãe. Chamo de pai, chamo de mãe, irmão de irmão, irmã de irmão. A sobrinha já virou parceira. Mas é tudo assim. Todo mundo no bolo. E se a casa estiver cheia, você dorme aonde? No sofá. Junto com o cachorro. Junto com o cachorro. Quem faz o que o Jack faz? O Jack pega o ônibus. Ele falou, meu, amiga, eu venho na sexta e vou embora no sábado. Falar, bicha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo menos até domingo eu te seguro. E todas as versas que ele vai. Ai, amiga, eu tenho que trabalhar amanhã. E ele fica assim. Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, amiga. Falei, amiga. Ai, eu sou sempre aquela. Quanto custa o seu dia? Pega, mãe. Você paga. Mamãe paga pra você ficar. Fica. Ai, amiga, mas vai dar merda. Eu falei, não vai dar merda. Eu sou sempre o diabinho. Sou sempre assim. Vou ficar na festa. Aqui eu nunca tô perto. Eu nunca saio, assim. Aqui eu saio. Muito difícil. Eu saio pra ir no parque. Eu saio, assim, festa, festa. Eu saio na praia de... Aqui outra. Metade do ano eu hiberno durante a noite. Porque eu odeio sair no inverno. Eu odeio sair no pé na neve. Eu odeio botar meu sapato alto, enfiar o pé na neve. Então, se for, todo mundo sabe. Todo mundo que vem pra Nova York e me chama pra sair, se tiver inverno, provavelmente não vai me ver. Porque eu vou ficar. Eu não saio. Eu não saio. Eu odeio. Tommy Love cansou de ver que, amiga, botei teu nome na porta. Você vem, né? Ai, amiga, eu não consegui babar. Espero que o Tommy não esteja assistindo isso. Não consegui babar. Vamos aproveitar o Jack aqui. Vamos ler o recadinho do Paul, que é legal. O Paul que tá interagindo com a gente. Olha, o João, seu irmão. Amo você, irmã. O Mark. Mark. Beijo, Mark. Wagner. Mariana. Mandou coraçãozinho. Tem o Mark, mas chama o mamãe, que acho que vocês não sabem. A Amanda chama o Mark de papai. O Mark é de papai e ele chama de mamãe. O Mark chama de mamãe. Tem a Rosemary aqui também. Olha, boa noite, Amanda. O João tá contando que você roubava o equipamento de som dele. A Scarlett aqui de Paris também. Olá, boa noite a todos. Mariana também aqui. Amo. João. Falando que a Bela é maravilhosa. E Mariana. E Eugênia também. Tá aqui, tá mandando. Tá mandando aqui. Eu estou on. Ai, Eugênia. Mãe do Fábio Lessa. O Fábio Lessa era meu namorado. Na época, eu produzi a festa da Rafa. Eugênia, então, o Eugênia, então, o beijo. Eu vou te pôr da preta. Beijo, Eugênia, meu amor. Morrendo de saudade. Rosemary diz que tanto canta como se diverte. Marcelinho, Lázaro, Manduca, te amo até... Manduca, Manduca é meu apelido. Isso aí. Manduca, te amo até o céu. Mark mandou um beijo pra todos. E Ana Soares sabe que a Dinda ama você, né? Ah, minha filha, minha madrinha. Essa daí não é minha madrinha de paixão. Olha aí, a família tá ligada. A família toda aí hoje. Aí, olha... Muito convidencial. Manduca, então, ouve você. No clima da família, no clima do Jack, tem muito recado. Tem muita coisa pra você. Então, a gente vai ver mais um amigo aqui que deixou um recado pra você, tá? Vamos nessa. Manduca. Que prazer, que alegria. Que prazer, que alegria estar aqui hoje. Falando um pouquinho. De você prestar nessa homenagem. E é muito merecedora. E fiquei muito honrado de ter sido chamado pra fazer essa homenagem aí pra você. Porque realmente você é muito merecedora disso, né? Amanda, que é um exemplo de mulher, de mãe, de amiga, de irmã. Porque eu ouço chamá-la de irmã também. Porque a gente tem essa cumplicidade e esse amor de muitos anos, né? Eu tenho o privilégio de ter acompanhado cada evolução da sua carreira. De ter contribuído também, um pouquinho que seja. Porque a gente trabalhou junto. A gente já vivenciou tanto, tanta coisa junto. Em tantas viagens que fizemos, de tanta luta, de tanto terrengue também. Que a gente já passou juntos nas viagens, nos shows que a gente fazia, Brasil ou fora. Então, assim, eu só tenho a dizer que a Amanda é isso. A Amanda é aquela pessoa batalhadora, aquela pessoa guerreira que corre atrás. Ela é exemplo, cara, pra muita gente. Pra muita gente que tá começando. Não só na carreira, mas também na vida. Porque a Amanda é aquela pessoa que corre atrás. Ela não espera acontecer. Ela incentiva. Ela faz acontecer de verdade. E ela só é o que ela é hoje porque ela correu atrás. Porque ela também acreditou nela. Porque ela seguiu os seus sonhos. E assim ela faz todos os dias. Então, eu queria dizer pra você, Amanda, que você é exemplo pra minha vida também. Te agradecer por tudo que você faz por mim. Fez por mim. Faz, continua fazendo com todo o teu amor. Com toda a tua atenção. Porque a Amanda é aquilo que você pensou em alguma coisa. Você precisou de alguma coisa. Ela passa no telefone e não precisa estar perto pra fazer isso. Ela aí nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. E quando sabe que a gente tá passando por alguma dificuldade, ela já liga. Ela já esteve comigo em muitos momentos difíceis da minha vida. Quando eu tive o câncer. Quando ela soube que eu tava com Covid. Ela me ligou. E não. E é que a gente tá aqui. A gente tá longe. Mas a gente pode ajudar e pode fazer. E enfim. Ela é esse furacão. Essa explosão de amor. De generosidade. De cumplicidade. Enfim. É isso. Eu queria só dizer, Amanda. O quanto você mora no meu coração. Que você é muito especial. Eu tenho muito, muito orgulho. E um privilégio enorme de ser seu irmão do coração. Obrigado. Que você continue sendo essa pessoa incrível. Maravilhosa. Que eu tenho só a te agradecer por tudo. Te desejo muito sucesso. Muito amor na sua vida. E é isso. Parabéns por tudo. Eu falei pra você. Eu vou borrar. Eu falei pra você se maquiar, né? Fala pra gente aí. Falou. Mas a gente vai com a B10. Quando é que eu B10, foguei. Fala pra gente. Foi? Fala pra gente aí do Marcelo. Marcelo. Na verdade, sim. Eu tenho a benção de ter pessoas que sempre acreditaram em mim. Marcelo foi um deles. Foi um amigo do meu irmão que ele trouxe pra nossa vida e virou nosso irmão mesmo. Tipo o Jack também. Ele é uma pessoa, assim, muito generosa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Uma das pessoas que eu tenho mais orgulho de chamar de amigo. Ele é uma pessoa, assim, não tem igual. Ele é ímpar. Entrou na nossa vida só pra agregar. Sempre. Foi parceiro do João durante anos. Pra quem não sabe, meu irmão produziu minha carreira durante muito tempo. Hoje em dia a gente tem a parceria de vídeos. De coisas assim. Meu irmão tá sempre por trás. Fazendo as coisas também. Tirando o Jack. Tirando o Thierry. Então, sempre. Há muitos anos comigo. Meu irmão faz parte da minha carreira. Muita coisa, o prêmio que a gente ganhou como melhor cantora do DJ Sound. Foi graças a ele, ao empenho dele. Pra gente fazer clipe e tudo mais. Então, assim, sou muito grata por tudo que ele faz. Eu sei que o momento não tá um momento muito fácil pra quem vive de música. Pra quem produz. Pra quem trabalha. A empresa dele tá parada faz um ano e plau. Mas meu irmão, se eu tenho força, meu irmão tem cinco vezes mais que eu. Porque ele continua batalhando, correndo atrás. Sabe? Pra poder fazer novas empretadas. Ele tá com um estúdio novo aí. De audiovisual. Que logo, logo vai tá pronto. Ele que dirigiu o clipe que você mais gosta. A direção dele. Que foi a Thierry. Ele dirigiu a Yes. E a gente tem coisas novas no forno. Nossa, wow. A gente acha que... Tem a Rio também. Tem a Rio também, que é a direção do João. Logo, logo vem coisa nova. Eu escuto essa música, gente. Você não tem noção. Eu sou doente por essa música. Eu sei tudo. Eu sei cada minuto, cada passo que a Amanda faz. O que ela vai fazer. O que o do lado tá fazendo. De tanto que eu já vi. Ela é maravilhosa, essa música. Eu ouro. Você só não tem a câimbra que ela teve durante a gravação do clipe. É, mas o importante é estar magra. A câimbra, a gente não diz pras pessoas que a gente tomou remédio pra tirar... Como é que chama? Pra tirar água. Diurético. Diurético. Tomamos três diuréticos. Um de manhã no dia anterior. Três do dia, assim. Não tinha mais de onde sair água. Mas a tia tava como? Quarenta anos. E ó... Fela. De magra. Gente, eu lopes. Agora, Amanda, falando da pandemia, a gente sabe que pra todo mundo tá sendo muito difícil. E pra vocês também, imagino, e o que que você... o que que modificou na sua vida na pandemia? Porque você já era uma mulher que não parava em casa. Porque você tava sempre com shows, a agenda tava sempre lotada. O que que mudou? O que que você viu de coisas que você não fazia antes de eu... A pandemia é o que mais mudou a minha vida. É a minha vida... Ó, por exemplo, ó. Uma pandemia. Bebê pandemia chama ela. Pandemia. Mudou a minha vida. Não, na verdade, sim. A gente parou antes do Brasil. A gente parou logo em março. Nunca vou esquecer. Dia 23 de março parou tudo nos Estados Unidos. A gente entrou em quarentena. E foi muito difícil. Porque eu saí de uma casa onde eu era casada. E vim morar sozinha. Era a primeira vez na vida que eu tinha vindo morar sozinha. Eu nunca morei sozinha na vida. Eu sempre dividi apartamento com alguém, né? Então eu vim morar sozinha. Vim com a Bela. A Bela vinha ficar um tempo comigo. Depois voltava pra casa do pai. E a gente ficou fazendo zig-zag com ela esse tempo todo. Mas tinha uma coisa, assim, que eu tive que muito aprender a lidar com a minha própria... Com as minhas limitações. E também, acima de tudo, essa coisa de você ter que se bastar. Eu sempre, nunca tive problema de viajar sozinha. De, sabe, enfrentar as coisas quando eu fui pra Paquistão sozinha. Nunca tive medo. As pessoas, você não tem medo? Eu falei, não, nunca tive. Eu vou com Deus, com a cara e com a coragem e vou. E espero que dê tudo certo. Eu não fico pensando muito. Porque aí eu não fico com medo. Mas era um passo muito grande pra vir morar sozinha. Porque eu nunca tinha montado um apartamento sozinha. Nunca tinha vivido isso. Então, assim, a pandemia serviu muito pra eu aprender a tomar conta de mim também. Porque a vida inteira eu sempre fui muito prestar atenção em todo mundo. Mas eu nunca pude prestar muita atenção em mim. E isso é muito difícil. Porque você só pode dar aquilo quando você... Senão você dá aquilo que lhe falta. E aí fica esse negócio, sabe? É cobertor pequeno. Você não cobre o pé, não cobre a cabeça. E aí fica complicado. Era muito essa sensação. Então, assim, foi muito legal eu ter essa experiência de morar sozinha. De eu ter... De eu não depender de ninguém. Logo em seguida, eu fiquei grávida. E foi muito difícil porque o Léo não tava aqui comigo. Imagino que pra Bela foi ótimo, né? Porque teve a mãe mais tempo em casa. Sim. Pra Bela foi ótimo, mais ou menos. Porque pra ela foi complicado. Porque ela tinha que lidar com a história do divórcio. Da separação. Eu tive que ensinar pra ela. Explicar pra ela o que que tava acontecendo. Então, foi uma coisa assim... Ai, agora eu tenho só minha mãe pra mim. Não. Ela não tinha que dividir a mãe com os palcos. Mas eu acho assim... Eu sempre criei a Bela pra ela ser muito aberta a novas experiências. A Bela viaja comigo. A Bela sempre... Nunca fui da tipo aquela mãe super... Ai, meu Deus. Ai, ela caiu. E... Nunca fui. Eu sempre quis que ela tivesse o máximo de experiências possíveis. Inclusive, por quê? Pra ela ter naturalidade. Pra ela levar a vida com naturalidade. Sabe? Pra ela não ter preconceitos. Pra ela não ter... Ai, isso eu não posso. Ai, isso eu não consigo. Se a mãe dela consegue fazer, ela também consegue fazer. Então, assim... Eu sempre quis passar esse exemplo pra ela... Você conseguiu mudar a sua família, né? Conseguiu o quê? Você conseguiu mudar a sua família. Sim. Eu acho assim... Eu acho que quando você se encontra... Tem uma... Inclusive, tem uma foto linda que o meu irmão tirou de mim. Que a gente tava na ponte do Brooklyn. E... E ele tirou de costas. E eu caminhando na ponte. É uma das fotos mais bonitas que tem no meu Instagram. Foi ele que tirou. E aí eu escrevi embaixo. Daqui eu sigo sozinha. Mas o sozinha minha... Eu nunca fui sozinha. Porque eu sempre tive o anteparo de amor da minha família. Eu tive o anteparo do amor do Léo. Do Jack. Do Thierry. Da Niki. Então, assim... Eu sozinha. Eu nunca fui sozinha. Deus sempre me deu alguém... Eu sempre falo que... Eu segurava uma asa. E tem sempre alguém do lado pra segurar a outra. Em forma de anjo. Porque todas as vezes que eu tive algum perrengue que eu ia passar. Eu tinha alguém pra enfrentar ali comigo. Seja distância ou seja próximo. Então, assim... Foram muitas mudanças. Mas eu sou muito abençoada. Porque eu nunca tô sozinha. Eu nunca tô passando perrengue sozinha. Ou é o vizinho que aparece. Ou é o Jack que surge do nada. Ou... Sabe? É sempre alguma coisa que acontece. Pra que eu não passe pelo problema sozinha. Quando eu gravidei da Liz. Foi uma coisa complicada. Porque eu sabia que tinha possibilidade. De eu ter ela sozinha. Que o Léo não pudesse vir pra cá. Por causa da pandemia. E eu provavelmente não ia conseguir ter ela no Brasil. E isso me assustou muito. Porque eu falei... Eu não vou conseguir fazer sozinha. E aí, logo em seguida... A mãe Tânia que ficou sabendo primeiro. Que ela me ajudou muito nessa parte espiritual. E logo em seguida a Niki veio. Então, assim... Por mais perrengue que eu passe... Eu nunca passo sozinha. Graças a Deus. Tem sempre um anjo da guarda de anteparo. Isso. Legal isso. É legal. Só pra completar isso aí. E mostrar mais uma coisa. É legal que eu vejo que a sua família... Os seus amigos são seus amigos mesmo. Os seus amigos que eu conheço. Os seus amigos mesmo. A sua família... Ela é toda por você mesmo. De verdade. É todo mundo ali trabalhando junto. Igual com ninguém. Todo mundo junto. É muito legal. É assim. Meu irmão dirige o clipe. Meu pai guarda as coisas debaixo do guarda-sol. No clipe de Freak. Meu pai no guarda-sol guardando as coisas. Os equipamentos. Com a caixinha de refrigerante. De não sei o quê. O Jack correndo pra um lado e pro outro. João no calor desgraçado. É tudo assim. Quando eu vejo as histórias do Paulo e Gustavo com a mãe dele. Eu fico imaginando como seria se a gente criasse uma personagem. Que tivesse essa característica de ter tipo assim. É tudo junto. É tudo muito junto. É isso. Então a gente não tem limite. Você tem quase uma grande big, imensa, enorme família. Não tem limite. Não tem limite. Eu fui muito agraciado. Eu já fiz live com muita gente. E teve personagens. E foi muito difícil pra mim. Colher informação. Informações pra você. Na sua não foi. Foi tudo muito fácil. Foi tudo muito mastigado. Porque assim. Eu sou desconfial. Assim. As pessoas assim. Ou as pessoas morrem de amor por mim. E aí. É quase que chega a ser uma devoção. De tanto amor que eu ganho. Ou a pessoa não vai com a minha cara mesmo. O que ela fez pra você? Nada. O que ela faz? Respira. O que ela faz? Existe. Eu falei. Eu sei. Eu sei que tinha uma que não gostava de você não. Então tem várias. Eu acho que tem um monte de gente que gosta. Eu tive que me acostumar. E minha mãe sempre falava isso. Eu falei. Mas por que a pessoa não gosta assim de graça? Meu amor me preferia. Você tem 1,80m. Aí você bota uma saia curta. Aí você entra no ambiente. Aí todo mundo olha pra sua cara. E você acha que as pessoas não vão incomodar? E a outra. Como minha mãe fala. Que eu chegava em casa. Ela fala. Parece que chegou o Vendaval. É um furacão. Ela chega. Ela vem acompanhada. Ela vem acompanhada. Ela manda as costas. Agora a Amanda. Essa daqui que não gostava de você. Falou aqui pra gente. Ela falou. Ela não gostava da Amanda não. Não, não, não. A gente não gostava de mim. Mas depois elas gostam. Então elas não gostam. Ou elas fingem que gostam. Não sei. Olha o que ela falou. E aí, gente. Eu sou a Nick Valentine. E, pô, falar da Amanda pra mim é... É engraçado. Porque é muito fácil, mas é difícil. Porque a nossa amizade começou de uma maneira muito... Torta. Porque a Amanda, ela já cantava, né? Já começava na música. Na música eletrônica. E disse, nossa, gente. Como o povo adorava falar da Amanda. Nossa senhora. E ela, e a Amanda fez isso. A Amanda não sei o quê. E eu não conhecia, né? Então eu falava, ah, meu, quer saber? Tô nem aí pra essa Amanda. Não gosto dessa Amanda, não. E aí alguém me falou que ela tinha falado mal de mim. Ou que tinha sido cancelado de show. Porque ela que falou alguma coisa. E eu falei, meu, não gosto dessa Amanda, não. Essa Amanda aí não é legal. E aí um dia eu tava na minha casa. E aí meu celular tocou. E aí ela... Eu, oi. Ela, oi, aqui é a Amanda. Eu falei, oi, Amanda. Ela, olha, eu quero saber quem que falou isso e isso. Porque eu nunca fiz isso. E eu vou te provar. E assim, quem conhece a Amanda, que tá vendo esse vídeo, sabe exatamente do que eu estou falando. A Amanda é aquela defensora, militante. Ela não deixa ninguém, assim, falar mal de ninguém. Ela vai, defende. Ela não deixa não dizer o que me diz. Ela liga, ela resolve. Então, assim, a nossa amizade começou desse jeito. A gente conversou no telefone. E aí a gente viu que tudo aquilo era um grande mal-entendido. E a gente virou muito amiga. Muito amiga. E isso se tornou muito além da música. Eu acho que a gente se aproximou muito, muito, muito quando ela engravidou da Bela. Que eu quase morri, assim, engravidei junto. A gente se aproximou, assim, demais. Ela tava aqui no Brasil. Tava aqui não, aí no Brasil. Ah, lá no Brasil. Não sei nem onde eu tô. E assim, eu acompanhei a gravidez junto com ela. Tava lá quando a Bela nasceu. E nem imaginava que depois de, né, depois de alguns anos eu ia morar nos Estados Unidos. Toda essa pandemia, sabe, tudo aconteceu, a pandemia aconteceu. Ela ficou grávida de novo da Liz. E eu vim parar na casa dela. E a gente morou juntas ano passado, 2020. Então a gente passou essa pandemia juntas. Que foi um presente pra mim. Porque a gente nunca teve essa oportunidade de ter tanto tempo juntas. A gente escreve música muito rápido juntas. A gente tem uma conexão muito grande. E eu tive essa honra de estar com ela, assim, todo esse tempo. De dividir a nossa casa. De passar por um momento que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Que foi o nascimento da Liz. Porque no meio dessa pandemia toda a família dela não pôde vir. E eu tava lá, né. Falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo essa criança nascer. Eu nunca imaginei que eu estaria num momento desse. E foi lindo. E eu sou fã dessa mulher. Ela é guerreira. Ela é uma mulher muito forte. Não existe tempo ruim pra Amanda. Não existe tempo pra Amanda. Se ela tiver que fazer 27 coisas em 24 horas, ela vai fazer. E ela vai te arrastar junto pra fazer com ela. E a gente acaba o dia cansada. E ela tá pronta pra outra. Então, assim, minha amiga é linda. Eu amo você. Se admiro. Você é super mãe. Você é meu chão. Você sabe disso. Eu fiz uma música falando isso. Que eu sou as asas dela. E ela é o meu chão. Ela é a minha família. Quando a gente tá viajando e tendo essa vida tão doida que a gente tem. Então, eu amo você, minha amiga. Que bom poder falar de você um pouquinho. Tenho muitas histórias pra contar. Mas eu vou deixar as histórias, né, as histórias impublicáveis pra elas continuarem impublicáveis. Então, eu amo você. Come on, just let me go. I am not yours to own. Don't try to buy me. I am not the type of girl you know. I am just having fun. You're not my only one. I like you, but the truth is won't seem so that we are done. Come on, light me up. Lose control. Look at me, drunk. I won't wait for you no more. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only want you when I'm drunk, 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 drunk. I want to kiss you when I'm drunk, 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 drunk. Enjoy this moment, cause I'm drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk. I only love you when I'm drunk. No, just let me go. I am not yours to own. Don't try to buy me. I am not the type of girl you know. I am just having fun, you know I'm only one. I like you, but the truth is wrong. So I'm sober, we are done. Come on, light me up. Look on drunk, let me drown. I won't wait for you no more. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only want you when I'm drunk, 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 drunk. I wanna kiss you when I'm drunk, 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 drunk Enjoy this moment cause I'm drunk Drunk, 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 drunk I wanna love you when I'm drunk, drunk, drunk Drunk, 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 I only love you when I'm drunk I only love you when I'm drunk I be happy that I'm drunk I can't understand this word, my friend Ooooooooooo Welcome to the place where the wrong feels so right To the best moments of your whole life Feel the motion that flows through your heart and your soul and your mind Happy people, hot bodies, everybody dancing, it's a body It's the best around the world, it's uniconsceptional Just smiling face and shaking bodies, everybody out there knows the body Wanna stay and never go, it's quite unbelievable It's paradise Paradiso, Paradiso, Paradiso Feel my paradise Paradiso, Paradiso, Paradiso So, tonight It's paradise, yeah It's paradise It's paradise Paradise It's paradise, yeah Welcome to the place where there's no need to hide Your desires and your freaks inside Have a peace, we have plenty of it, so just come take a bite Happy people, hot bodies, everybody dancing, it's a body It's the best around the world, it's uniconsceptional It's uniconsceptional, it's smiling face and shaking bodies Everybody out there knows the body Wanna stay and never go, it's quite unbelievable It's paradise Happy people, hot bodies, everybody dancing, it's a body It's the best around the world, it's uniconsceptional It's uniconsceptional, it's smiling face and shaking bodies Everybody out there knows the body Wanna stay and never go, it's quite unbelievable It's paradise It's paradise It's paradise It's paradise Yeah It's paradise Paradise, paradise Paradise, paradise Oh, yeah Falei pra você que você ia Falei, não se maqueia Você não acreditou, né? Não se maqueia A música que faz que a Bufa deixou orar, né? Obrigado pela sua música Junto com a Amanda Obrigado pelo seu depoimento Obrigado por tudo Falei com a Amanda, gente, hoje E acho que a Niki tava perto A gente queria ir pra praia juntas Mas aí ela foi pra uma praia e foi pra outra Porque eu tava com as crianças, tava dando muita confusão Falei, amiga, vou parar a primeira praia que tiver Eu falei, Amanda, não consegui falar com a Niki Aí eu fiquei chateada Falei, porra, mas a Niki, aí eu falei logo Bom, ainda bem que você me enganou, amiga Você tá ficando ótima pra enganar as pessoas Pra televisão não der certo, você vira ator Que você engana direitinho, viu, querido? Agora, Amanda A Niki é isso A gente tem essa conexão muito forte Porque também é música Uma coisa que conecta muito A gente tem muito essa parceria A gente tem um amor muito grande Eu falo que ela é a versão Dez anos mais nova da Amanda Faz as mesmas cabeçadas Eu falei, amiga, quer o manual? Eu te peço Como fazer merdas como a Amanda fez Aí toma o manual Ou você escolhe não fazer Ou você já segue o manual que já sabe O bom pra ela tem você Pra dizer como é que pode ser o final Olha Eu falei pra ela já Eu falei, amiga, vamos fazer diferente Só um pouquinho Então assim, mas é um carinho muito grande É uma amizade muito verdadeira Graças a Deus No mundo onde a música Às vezes ela é um divisor de águas Assim, entre as pessoas As pessoas Tipo, apunhalam os outros pelas costas Falam mal Eu sempre quis que a gente Pudesse todo mundo crescer Junto Porque qual é a graça De você ter sucesso Grana, poder Ou qualquer coisa Se você não tiver com quem compartilhar O legal é estar todo mundo no pódio junto A festa vira grande Quando está todo mundo no primeiro lugar Se estiver lá na frente Todo mundo está lá embaixo Que graça tem Então assim E a Niki Pensa da mesma forma Sabe? De trabalhar junto De crescer É uma bateria que a gente vê Que realmente deu certo Vocês Vocês têm essa sensação E a hora que eu brinco com ela Que ela fica assim Amiga, mas a gente tem que fazer Umas coisas separadas Eu falo Amiga, vai lá do Junta Não, a gente já sabe Que vai sair alguma coisa nova E está vocês Tem que fazer alguns projetos E eu fico encimada Eu falo Você tem tempo Para fazer com a Nath Aí ela fica toda ofendida Falei Está fazendo Está arranjando tempo Para fazer com a Nath Não vai arranjar tempo A gente tem dois projetos já Isso que eu ia falar agora Falando em projeto Eu não vou mostrar Eu não vou mesmo Porque eu quero que as pessoas Fiquem muito ruim Curioso E olha Eu escutei Está maravilhoso E eu sou muito crítico E assim Eu gosto de todas as músicas Mas eu tenho as minhas preferidas Essa é uma Que vai entrar na minha lista Das preferidas Uma que eu já escutei Então Amanda Fala para a gente Aí desses projetos novos Então Tem vários Na verdade Eu estou devendo um monte de projetos Para um monte de gente Quando eu fui agora no Brasil Eu consegui gravar três Dos oito projetos Que eu tenho para gravar Que as pessoas ficam assim Parece que eu estou fazendo uma coisa Não é Por exemplo Eu nunca soube mexer em logic A Niki estava me ensinando E aí ela mudou Eu comprei o meu próprio computador Para poder Gravar de casa Porque eu preciso ter essa facilidade De gravar Não ficar dependendo De ir para estúdio Então quando eu fui no Brasil Eu gravei três Minha corda vocal Sai de lá Ardendo Mas eu gravei três Dos oito Eu ainda estou devendo um projeto Da Ana Paula Que a gente está fazendo juntas Eu estou devendo Do Esteban Lopes Estou devendo Do Jodi Estou devendo Dos meninos Do Lira Chachan Da Israel Ah, nem sei Quando só estou devendo Minha filha Estou devendo Pago quando eu puder Porque Essa semana Estou indo para a casa De um amigo meu Que sabe mexer Estou levando meu computador Para ele calibrar Para eu começar a botar Ok Quando eu estiver aqui em casa E fica mais Tipo assim Meia hora que eu faço Quarenta minutos Eu tenho esses projetos Mas eu tenho um novo Com o Lio Rosa Tem um que a gente Não lançou ainda Que é com Do Enzo Dias A gente não lançou Por causa da pandemia Ainda tem esse projeto Tem vários outros O irmão A gente está querendo Fazer uma trilogia Tem uma música Com Dani Noronha Maravilhosa Com Gustavo Ferraz Que eu já gravei Então tem um monte De projetos Está vendo Não tem mais Acho que tem mais de oito Tem o projeto Que eu tenho que fazer Com o menino da Babel Ai meu Deus Isaac Salazar Então assim Tem projeto E o Léo Fica assim na noitada Você quer gravar com a Amanda? Falei Você só me oferecer Mais para uma pessoa Eu vou dar na sua cara Você vai ficar gravando Comigo dez horas Você ficou Para gravar Três músicas Comigo no estúdio E ficou bravo Imagina eu gravar Duzentos e sessenta e cinco músicas Que você está falando Para a pessoa Que eu vou gravar Estou lascada Vou passar o resto do ano No estúdio Mas ele fica empolgado Eu vou falar Olha Eu vou fazer duas perguntas Juntas para você Como é que é Para você Ser A diva A pop Agora eu tenho que falar Que é imensa LGBTQIA+, E como foi Para você Às vezes eu falo rápido Para a pessoa não entender Se eu errar Entendeu? Eu entendi Eu catei E como é que foi Para você também A três perguntas E como é que é Para você Foi para você A emoção De gravar Com o altar E também Como é que é Para você Como você se sente Sendo uma das poucas Artistas Que a gente sabe Que a visibilidade É muito pouca Está na lista Da Bilbao Então amigo Assim Gravar com o altar O altar é o começo De tudo Embora eu tenha Mudado para São Paulo Eu já tinha uma música Na pista Eles realmente Puseram a chancela Criaram a chancela Amanda De trabalho Eu aprendi muito Com eles Eu sou muito grata Todas as oportunidades Vieram por causa deles Por causa das três músicas Que nós gravamos A princípio juntos E a gente não tinha dinheiro Para nada Eles tiveram que trocar Favores Para ir para a Ações Maranhão Para gravar Música Clipe E todas as músicas Que eu tive o prazer De gravar com eles Foram um sucesso Era impressionante Era botar na mão deles E a gente fazia O negócio virar Era uma outra época Era uma outra proposta Muito mais difícil De se fazer Todo mundo Hoje em dia Todo mundo Qualquer um faz mais clipe Hoje em dia Mais acessível Antigamente era muito difícil Qualquer artista ter A gente está falando De 2006 2007 Era o princípio De muita coisa Não tinha essa história De você ter Abertura de uma cantora brasileira Cantando em inglês E que as pessoas Tivessem uma aceitação legal Era sempre muito difícil Era uma barreira Para quebrar Então assim No começo Foi muito complicado Eu tive que ouvir Muita crítica Críticas pertinentes Ok Eu usava para crescer Mas críticas cruéis Do tipo Quem pensa que ela é Ela está achando Que ela é uma dona brasileira E era tipo assim Ou você ignora E segue Segue em frente Ou você fica Sabe Ruminando aquilo ali E só te machuca E não te agrega nada Não te faz melhorar E eu acho que críticas Quando a gente Críticas são daquelas pessoas Que realmente se importam com você Que chega Não está legal Ficou ruim Bora fazer de novo E eu não tenho problema com isso Eu tenho problema De pessoas Ruins De pessoas que fazem críticas Apenas para criticar Porque aqui no negócio Você não canta Não dança E agora todo mundo Virou crítico De internet É muito fácil Você criticar Quando você tem Uma tela na frente É muito fácil Você não é nem criticar Você ofender Você dizer coisas feias Nada a ver Que não vai fazer Que não vai fazer Que a outra pessoa Crescer em nada Entendeu E tem um hate De graça Correndo na internet Que eu acho muito feio Então graças a Deus Naquela época Foi pouco tempo Limitado A gente conseguiu A gente conseguiu Transpor Para continuar E depois Então eu não tive Muito mais problema Com isso Mas o fato De eu ter sido A primeira a entrar Na Billboard Para mim Foi uma honra Muito grande Porque eu nunca imaginei Que eu pudesse Sair do barzinho Para passar Para entrar Numa Billboard Internacional Onde você compete Com um monte de gente Que tem carreiras sólidas Como Rihanna Como Beyoncé Então assim É muito complicado Quando você é um peixinho Desse tamanho E você nadar Num mar de tubarões Porque as gravadoras Investem muito dinheiro Você ser artista independente É muito complicado Mas assim A gente consegue Porque eu sempre tive A visão de que Eu estava aqui E eu queria ser aqui E eu nunca ficava competindo Com o que os outros Estavam fazendo Eu sempre competia Comigo mesmo Então eu sempre disse assim Amanda está aqui O que eu faço Para chegar aqui Então vamos lá É esse caminho É esse caminho É esse caminho Faz isso, isso, isso Às vezes a gente Dava com a cabeça na parede Porque eu não tenho Gente, pode Eu acho que eu falo tudo É que eu fico em inglês Porque Infelizmente Você não sabe O traçado Correto Você vai na cabeçada E às vezes a gente Faz uma música Então assim Hoje em dia A gente faz assim Uma música para a gente Que é uma música Tipo Que tem alguma coisa A dizer Passa uma mensagem E depois a gente Faz uma música Para eles Porque do mesmo jeito Que eu quero impactar Trazendo coisas positivas E coisas que são importantes Você tocar Como problema Problema da causa LGBT Que é YZ Mais Que eu acho Inclusive Eu não gosto dessa sigla Particularmente Porque eu acho Que ela segrega Em vez de agregar Porém Aceito Respeito Mas não gosto Eu acho que é uma Sigla que você Quando você separa Por letras Não representa Todas as letras Você representa Cada um O seu quadrado E eu acho Muito desnecessário Tinha que ter Uma coisa só Para a gente ter a união Para a gente mostrar A nossa união Para as outras pessoas Para as outras pessoas A nossa união Mas enfim Quem sou eu No mar de tubarões Eu sou um textil Então Mas eu tento fazer isso Em palavras Então Fix Kim Tá aí pra isso Sabe Tomorrow São músicas que eu sei Que não necessariamente Vão pegar na pista Mas são músicas Que geralmente Me agradam Que falam De coisas importantes Então Então fica um pra mim Um pra eles Ou um pra mim Dois pra eles E depois a gente faz o Shake that ass Shake that ass E é isso aí Tem que ser um pouquinho De tudo Não dá pra ser Só filósofo Não dá pra ser Não dá pra ser Não dá pra ser No chão Saindo desse mundo Do seu mundo atual Voltando pro seu mundo Do passado Rapidinho Vou bem te pegar Agora na curva Faz aí Pra gente Uma capela Qualquer música Que você quiser Ou de Elisa Ou de Chico Buarque Dois Elisa Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi Nos discos Quero te contar Como eu vivi E tudo que aconteceu Comigo Que vê Melhor Que sonhar Eu sei Que amor É uma coisa Boa Mas Sei que Esqueci o resto Também me acaba Também sei A vida A vida De qualquer Pessoa Cuidado Meu bem Há perigo Na esquina Ele venceu E o sinal Está fechado Pra nós Que somos Jovens Para abraçar Teu irmão E deixar Tua menina Na rua É que se Fez O teu lar E a tua voz Você Você Sobre a minha paixão Digo que estou Encantado Pela uma nova Invenção É Faz muito tempo Gente Só demonstra Que você É uma Uma artista Uma artista É super Eclética Então Não existe Não existe Uma pessoa Querer te criticar Por qualquer coisa Que você faça Porque você Amanda É capaz De fazer Qualquer pessoa Qualquer coisa Desculpa Porque quem Consegue cantar Elis Com uma perfeição Como você cantou Nesse momento Agora Com a filha No colo Com a gente Aqui Tudo isso É capaz De fazer Qualquer coisa Gente Eu vou ler o recado Do pessoal Da galera Porque se não O pessoal Fica chateado Porque está todo mundo Interagindo com a gente Aqui Olha Tá Eu vou lendo aqui Vamos voltar aqui Sempre com a Rosemary Tanto Canta Não Tá aqui Já foi Aqui Olha Não, não, não Beija a todos Não É aqui É daqui Jack Eu te amo Minha menina diva Gisele Agora papai Deixou o recado aqui Olha Papai também Tá aqui Beijo Beijo papai Ana Elizabeth Boa noite a todos Dizendo que Papai também Diz que a Angela Tá ligada Já vimos aqui Ana Elizabeth Diz que é outro filho É o Jack Ana Soares É uma guerreira Amanda A Gisela Diz aqui É muito orgulho De fazer parte Um pouquinho Dessa família O João Aqui também Falando Marcelinho Você é a luz Da nossa vida Gisela Também Que linda Rosemary Diz É uma querida Que é orgulho De tê-la Conhecido na UF E na vida real A Maria Também Deixa aplausos E aí daqui a pouco Eu volto de novo Tá gente Porque senão Não dá Não dá pra gente Continuar A gente Convite Amanda Tá aí Eu tenho duas meninas Pra tomar conta Então É complicado Agora Amanda E como é que é Essa relação A Amanda Com nossos pais Meus pais Meus pais Na verdade Sim A gente sempre Tem uma relação Muito próxima Mas eu acho Que a gente Depois que vir a mãe Ela A gente Se aproxima Ainda mais Dos pais Você fica Fala pra mamãe Pode pegar Amor Você fica Fala um pouquinho Segura Bebê Tá assim A mamãe Bebê Segura Na verdade Eu sei que a gente Sempre foi muito próxima Graças a Deus Eu tenho uma família Muito Que eu falo Todo mundo junto A minha irmã Agora a gente Tinha marcado Minha irmã Não tinha marcado De vir Mas minha irmã De repente Apareceu Pra nos ver Lá no No Rio Então Eu sou uma pessoa Muito grata Pelos meus pais Eu acho Que eu não teria Não seria metade Do que eu sou hoje Como ser humano Mesmo Se não fosse por eles Porque eles Que abriram A minha cabeça Pra muita coisa Me ensinaram Muita coisa Mas sempre respeitaram O que eu queria ser O que eu queria fazer Sei que ser cantora Na época Também Pra comunidade Não era uma coisa Assim muito fácil Porque a gente As pessoas não tinham Muito aceito Então mudava muito Hoje é muito diferente Hoje é tudo Muito mais aberto Tudo mais Muito mais Aceitável Antigamente não era Quando eu comecei Não era Então assim Eles sempre entenderam Sempre apoiaram Sempre respeitaram Sempre que eles quiseram Fazer parte Eu lembro dos meus pais Indo pra Pra The Week Foram pro The Week Comigo Assistir show Meu show Eu sei que a vó 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 Ah, você quer ficar Mais seis mil Tá bom Minha mãe não queria Mas ela entendeu Também que era Um processo de crescimento E eu não seria Cantora Se eu não tivesse Vindo morar fora Hoje eu entendo Os processos Que eu sou O processo da vida Porque eu não Seria o que eu sou Hoje se eu não tivesse Tomado os passos Que eu tomei Se eu tivesse continuado Estudar pra fazer faculdade E não tivesse vindo pra cá Não tinha aprendido inglês Se eu não tivesse aprendido inglês Não tinha virado cantora Não teria provavelmente A Bela Entendeu Talvez a Liz Mas não a Bela É É o caminho A vida é o É o eterno caminho Cheio de portas Você abre Dá pra mais duas Você abre Dá pra mais dez Aí você vai escondendo A gente não tem a resposta Pra tudo Então assim Eu aprendi desde cedo A não viver pelo e se Aí se eu tivesse tomado A porta da direita E não da esquerda E se eu tivesse Escolhido isso Eu apenas vivo Porque o que acontece Se eu ficar vivendo no e se Eu tomei a decisão certa Que eu achava cabível No momento que eu tinha Essa informação Cinco minutos depois Se a informação chegasse De outra forma Eu teria tomado outra decisão Eu sempre tive a certeza De tentar fazer o meu melhor Pra tomar as melhores decisões Nem sempre tomei Mas eu tive a responsabilidade Muito grande De aceitar as coisas Que eu tinha feito E de que as consequências Do que elas vão se desdobrar E eu estava Ok E eu acho que foi muito parte Da minha educação Viver desse jeito Que eu aceito Eu aceito Eu agradeço Seja coisa ruim Seja coisa ruim Às vezes a carga é pesada Mas eu não sou uma pessoa De ficar Ai meu Deus Ai que eu tenho que acordar Cinco horas Ai meu Deus Eu não sou Eu falo assim Então acorda cinco horas Tem que acordar cinco horas Tá Tem que ficar 24 horas gravando E o João quer gravar Mais cinco cenas E ai você quer fazer Ai você quer dormir Foda-se Ai você tem que Emagrecer cinco quilos Em três dias Ai você tem que amamentar Enquanto você tá Tirando foto Tá tranquilo Então tá tudo tranquilo Eu acordei Hoje eu sabia que eu tinha show Que eu tinha gravação Que eu tinha isso Que eu tinha aquilo Que eu tenho ainda mais Dois clientes Depois daqui E tá tudo bem E tá tudo bem Porque assim Eu prefiro viver Numa alta velocidade E estar ok Vivendo assim Do que eu viver Me lamentando Se eu tentar diminuir Pra muita gente É estranho E pra muita gente Eu acho que isso Também é muito difícil Pra quando você tem Um parceiro Que não te conhece E não te respeita Então por isso assim Que eu e o Jack A gente se dá muito bem Por causa disso Porque ele entende Ele entende Que a minha necessidade De Que está A minha necessidade De estar Fazendo muitas coisas Me prende Me faz feliz Então E se ele gosta de mim Ele tem que entender Que isso me faz feliz E tá tudo bem O Jack é muito irmão É que eu falo do Jack Porque o Jack Já passou pelo marido Number one Marido number two E agora O marido Number three Mas o marido Number three Ele tá aprendendo Ele tá aprendendo Mais rápido que os outros O que que foi? Bom Vou fazer uma Gretchen Bom Vou fazer Eu tenho 17 casamentos Mas eu vou casar 17 vezes Quero casar por mês Meu Deus Eu achava que isso Era mentira Mas é coisa de artista Gostar de casar Eu não acho que Gostar de casar Eu acho que o artista Ela tem uma alma Muito grande E não dá pra você encaixotar E eu falo isso de coração Eu falo isso de coração Não dá pra você encaixotar O ser humano em si Já é desdobramento Em cima de desdobramento Já é uma coisa complicada E o artista O mais bonito do artista É a liberdade Se você corta É tipo você tirar Minha perna Debaixo de mim Ou você reparte o artista Pra você me ver feliz Ou então você vai ver O que é mais bonito Uma arara presa na gaiola Ou ela no habitat natural dela Ela solta Com certeza As pessoas não entendem O que é bonito A arara Ou a porcaria da pena Que você vai arrancar do bichinho Se você quiser Se você quiser partir Ou se você quiser Gaiolar Ou se você quiser tirar As penas Tudo isso No final Não sobra aquilo Que é aquilo Que a pessoa é Então assim Você não gosta daquela pessoa Você gosta daquela pessoa Desde que ela esteja Quadradinha Onde você pode encaixotar E botar em cima da prateleira E eu não caio Na porra da prateleira Eu sou grande pra cacete Eu não caio na prateleira Ela não cabe na casa Você não está entendendo Eu falei Eu tenho 1,80m A prateleira tem que ser Larga grande E pesada Então não cabe Então assim E não é porque gosta de casar É que eu gosto De ser feliz E quando não me deixa feliz Eu não tenho problema Em chegar e falar Olha Nem o meu caminho está certo Nem o caminho seu está certo Só não está mais certo junto E não tem problema Eu ia te perguntar lá pra frente Eu ia te perguntar lá pra frente Eu ia te perguntar então já agora Tá feliz? Agora estou Graças a Deus Estaria mais feliz Se eu pudesse ter O relacionamento que eu tenho Perto Porque me faz falta Me faz muita falta Estar longe É muito complicado pra mim Inclusive porque a gente tem Uma filha juntos E está longe E eu sei dos perrengues Que ele passa aí Ele sabe dos perrengues E a gente não pode estar junto E a gente não pode Uma coisa que eu gosto muito Que é conviver Eu adoro conviver Eu gosto de conviver Eu não só acho que eu seja Uma pessoa difícil De conviver Eu não encho o saco de ninguém Eu quero fazer Faz Eu deixo Vai Vai fazer Eu não acho legal Não você não vai fazer Por exemplo Eu tenho uma diferença de idade Com o Léo muito grande Ele tem 28 Eu tenho 42 E aí falando nisso E pela liberdade Que você me deu Total liberdade Que você me deu Eu tenho a liberdade De dizer que Infelizmente Poderia ter agora Um depoimento Pra Amanda Nesse momento Mas por questões Particulares Que não foi nem Pela questão da Amanda Que estão Minha E dos amigos Da Amanda A gente preferiu Que não Viresse ao ar Porque tem A Amanda Tá com É Então a gente Não vai Colocar aqui E no lugar Nesse momento A gente vai colocar Um outro homem Que faz parte também Da vida do coração Da vida do coração Da Amanda Sim, sim Esse lindo aqui Surpresa Amada querida Tanto quanto está sendo Pra você ver esse vídeo Também pra mim Foi uma surpresa Quando o Jack Me ligou Convidando pra fazer Essa gravação Falar de filhos Pode parecer Uma coisa fácil Mas não é não E falar de uma filha Como você Em um minuto É uma tarefa No mínimo Complexa A gente fica até Sem saber Por onde começar Mas Fugindo da tentação De falar Sobre a Maduquinha Aquele bebezão querido Que nasceu em Campinas Há algum tempo atrás Eu prefiro falar um pouco Sobre essa grande pessoa Esse grande ser humano Que você se tornou Uma batalhadora Amiga Generosa Pra todos Aqueles que Acompanharam Desde cedo Sua trajetória Primeiro como filha Como irmã Depois como estudante De psicologia Como cantora Como mãe Duas vezes E agora Também como profissional No home imobiliário Aí nos Estados Unidos Eu não posso esquecer De falar também Da amiga Dedicada e generosa Que você é Com todos aqueles Que te cercam Que te amam E até mesmo Com alguns poucos Que talvez A meu juízo Nem mereçam tanto Tenho muito orgulho De ter você Como filha E por ter recebido Esses presentes Maravilhosos Que se chamam Bela e Liza Amo demais Amo muito vocês Um beijo enorme Querido E aí daqui a pouco a Amanda daqui a pouco a Amanda volta pra falar, tá, gente? Porque como é ao vivo pode acontecer que às vezes a pessoa caia, acontece alguma coisa ela tá aqui já de volta aí a gente coloca a Amanda e a gente escuta a Amanda falando mais um pouquinho do pai dela conta pra gente, amiga, aí esse homem aí, maravilhoso Ai, amor, caiu aqui Mas você conseguiu assistir? Oi, amor Não, amor, depois eu vou assistir com calma eu só ouvi falar um pouquinho de psicologia de filha, manduquinha, nananá, e caiu Oh, que pena, nossa Não, mas não tem problema, depois você me manda depois eu vejo, mas eu vindo do meu pai, eu já imagino que seja porque meu pai é uma pessoa, assim, que é um homem de paixão eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho de ser filha dele ele é uma pessoa, assim mais que maravilhosa, não tenho palavras pra agradecer sempre, sabe perto da gente pra poder fazer com que a nossa vida mesmo ele sendo separado da minha mãe que a gente não sentisse isso sempre esteve presente hoje em dia, ainda mais então, assim, eu só tenho a agradecer nunca deixou a gente passar perrengue pelo contrário, só facilitou tentou estar do lado e presente o máximo possível nas horas ruins e nas boas então, só tenho pra agradecer e parece que tem uma grande parceria, né? entre eles, são muito unidos até... meus pais são, minha madrasta também graças a Deus minha madrasta, no sinal, é madrinha da minha mãe é a madrasta é a madrasta é a madrasta que eu brinco eu falo, a madrasta, eu tô muito feliz eu falo, chamo ela de segunda mãe porque madrasta não dá é muito feio ela é uma pessoa maravilhosa e muito presente então, não dá pra chamar de madrasta é, segunda mãe está melhor mãe dois agora, Amanda eu queria perguntar uma coisa a você aqui é, cadê aqui? eu tô meio que... aqui, achei Amanda, me conta essa história aqui da... da inauguração de uma boate que você estava indo e aí o GPS te levou pro meio do nada eu não me lembro minha mãe falou isso na semana eu não me lembro onde foi ela falou que não foi que eu falei pra mim foi Mauro? ela falou, não foi mas a gente realmente chegou num lugar e eu não me lembro onde que foi eu só sei que... chegamos do seu destino tipo, senhor, matagal eu falei eu acho que a gente tá no lugar errado e aí, chegamos lá a gente já passou todo perrengue e não foi coisas assim de 10 anos atrás, não até outro dia mesmo 2019 eu e o Jack a gente fez o show aí a gente tinha que fazer a parada gay do Rio a gente tava em Bauru o show foi maravilhoso aí a gente tinha que ir dormindo não foi, amigo? a gente foi dormindo foi dentro do ônibus e aí a gente pegou quer dizer, dormindo não porque ela e a Anique elas foram de resenha 5 horas na estrada eu só olhava e falava ela tem show mais tarde ela não cala a boca aí chegou uma hora que as duas cansaram e dormiram assim, a Anique cobertou as duas enroladas mas foi bem corrido porque eu e a Anique a gente fala mais do que a nega do leite e quando a gente por exemplo o pessoal fala assim é quando vocês duas juntam e aí você fica muito bêbada eu falei, gente o primeiro que eu nunca juntava com a Anique pra lugar nenhum quando a gente juntava tava no mesmo lugar era uma coisa épica é um evento é um evento e a última vez que eu estive no Brasil com a Anique foi assim antes dela vir morar aqui fora foi uma jungle e a gente fica assim e a gente junta fica assim amiga, vamos embora e eu e com a Belinha na casa da mãe dela a mãe dela dormindo com a Belinha e ela, não amiga já avisei pra minha mãe me mentira a filha da puta não avisou a mãe dela a filha da puta eu cheguei na casa da mãe dela oito e meio eu assim Niki, vamos embora Niki, vamos embora Niki, vamos embora ela, não, não quero ir eu falei assim até a hora que eu falei pra ela são sete horas da manhã até a casa da sua mãe tem mais uma hora a gente tem que ir embora agora chegando lá eu já vi que eu vou tomar espor mas não deu outra a mãe dela tava no portão eu falei eu sentia eu falei só falta pegar o chinelo havaiano e jogar tem dois detalhes dessa noite sua filha estava chorando aí eu olhei pra cara da Niki a Niki assim ups tem dois detalhes tem dois detalhes dessa noite o primeiro que a gente não ia ficar na festa mas como tava todo mundo ali nós não costumamos a gente não costuma ficar em festa e aí a gente acabou ficando na festa aí vai embora volta pro hotel pra pegar as coisas que tava todo mundo no hotel e foi todo mundo de comboio ah, no quarto tal a gente entrou no quarto que não era o quarto que deveria ser o quarto a gente entrou num quarto aleatório tava aberto a gente entrou tava aberto a gente entrou tá, não é aqui aí saiu todo mundo correndo e teve o fato de que a Niki esqueceu o farol do carro aceso e o carro não pegou acabou a bateria tudo que acontece quando eu e a Niki estamos juntos é só merda mas o pessoal acha que a gente é tipo muito louca a gente não faz nada a gente fica geralmente braço dado andando na boate inteira falando com todo mundo enchendo a cara é isso gente essa animação essa animação e dançando fogo e poder é, mas é só isso a gente não faz nada demais mas é só isso mas é legal porque a gente assim tira tempo pra estar juntas o legal é isso e hoje uma vez o Jack tava junto também foi babado foi babado foi meu irmão junto então assim é muito legal é muito legal agora esse perrengue tem vários perrengues tem roupa que estourou no meio do show que eu fui dançar a roupa rasgou no meio das pernas no fudilho da calça ai 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 só merda só merda então em homenagem então em homenagem vocês duas as vocês duas a fogo e poder vamos escutar mais uma música vou fazer a música fogo e poder fogo e poder desço tá louca no fudilho da calça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas aí agora eu vou bater um bate-volta com a Amanda. Enquanto isso, você vai e entra em contato com aqueles nossos amigos ainda que estão faltando, tá bom? Eu já cancelei todos os meus compromissos de hoje, quase todos. Só falta mais um. Amiga, amiga, a gente está correndo. Mandar os boletos para a tua casa. A gente está correndo, a gente está correndo. Eu falei para você. Eu vou lá, eu vou lá. Tá bom? Então daqui a pouco o Jack volta. E aí a gente vai bater um bate-bola com você. Eu vou te perguntando e você me diz o que vem na sua cabeça, tá? Fé. Como dizem Deus? De uma força superior. Amor. Amor. Eu acho que é o que me move. Saúde. Benção. Filhos. Amor da minha vida. O livro. Eu gosto muito do livro que eu li na infância, que foi do Paulo Coelho. Estou tentando lembrar qual deles, porque eu tinha lido a coleção inteira. Mas foi o que me abriu muito para essa parte, muito do místico, do espiritismo. Não me lembro se não foi Brida, não. Foi o outro. Estou tentando lembrar o nome. Mas esse livro foi um livro que me marcou muito. Uma cidade. Niterói. Um filme. Em algum lugar do passado. Uma frase. You only fail if you give up. Já tatuei até aqui para nunca esquecer. O que que a Amanda diria para a Amanda do passado? A Amanda de hoje? Para eu aprender a me perdoar. Para eu não ser tão intransigente comigo mesma. Às vezes eu sou muito intransigente comigo. Para ser um pouco mais... Que é o que eu tenho trabalhado muito em mim nessa parte desse ano passado. Que eu não sou perfeita. E eu tenho que aprender a perdoar as minhas falhas. Que nem sempre eu vou fazer a coisa certa. Mas que eu sempre estou tentando do meu jeito. Dentro do meu coração. Para mim é sempre com coerência. Nunca é com uma coisa assim incoerente. Não é uma coisa assim que você vai falar assim. Amanda fez isso. Nunca. Acho que nunca vai correr uma coisa. Nossa, estou surpreso. Não. Eu sou muito aberta. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou um pouco menos intransigente comigo mesmo. E aprender a me perdoar um pouco mais dos meus erros. E um pouco mais do... Eu sou um pouco mais condescendente. Eu perdoo tanta gente. Tanta gente que já me prejudicou. Já me fez alguma coisa. Mesmo sem a intenção que já me magoa tanto. E eu tenho a capacidade de perdoá-las. Mas eu não consigo ser benevolente comigo. E o que que a Amanda de hoje diria para a Amanda do futuro? Para a Amanda de hoje, para a Amanda do futuro? Querida. Que a gente vai conseguir muita coisa ainda. Que não é o fim. Que essa pandemia só me colocou mais gás. Para eu continuar vivendo aquilo que eu acho que eu tenho que viver. Tentando a busca da minha felicidade acima de tudo. E tentando fazer as pessoas que eu amo ao meu redor felizes. Que é isso que eu quero. Eu quero não é só ser feliz. Eu ser feliz para mim, eu já sou. Eu tenho duas filhas maravilhosas. Eu tenho um companheiro maravilhoso. Embora a distância ainda esteja muito difícil. Eu tenho amigos. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Porque eu fico falando. Eu não me lembro de eu estar sozinha em momentos nenhum. Eu acho que na parte mais difícil que eu vivi ano passado. Que foi eu ter saído de casa e desmontar a casa. Meu irmão pegou o avião no meio da pandemia. Pouco antes da pandemia de estourar. Foi no começo de março. Pegou as coisas dele e vim embora. Não, irmão. Eu estou aí para o seu lado. Porque ele sabia que ia ser difícil para mim. E ele estava do meu lado. Então, assim. Eu nunca estou sozinha. Eu sou muito abençoada. Muito agradecida. Porque, às vezes, nem eu acho que eu mereço tanto. Entendi. Olha, o nosso convidado. Ele caiu aí. Mas, daqui a pouco, ele está voltando. Eu coloco ele aqui. Para bater o papo com a gente. Porque a gente está correndo aqui. Por causa do tempo. E aí, você falando disso de família. Na família, ela vai... Era uma árvore, né? Que vai criando carne. Vai criando frutos. Aí, eu vou mostrar aqui. Olha. E os frutos são... São... São de verdade. Porque você vê. Tanto na aparência. Quanto no jeito. É tudo. Eu vou deixar você ver. Que é melhor, sabe? Igual. Bem bom. Oi. Eu sou a sobrinha da Amanda. Na ideologia da família mesmo. Porque, na realidade. A gente é melhor amiga. Literalmente. A gente tem uma conexão muito forte. De verdade. Muito forte mesmo. A gente ri junto. A gente chora junto. Mentira. Só ela que chora. Porque eu não gosto de chorar não. Mas ela chora bastante. A gente come açaí junto. E... Literalmente. É isso. A gente é muito mais do que só um codinome. Que as pessoas dão. A parente da família. Como sobrinha. Sobrinha. A gente, acima de tudo, é muito amiga. De verdade. A gente é amiga demais. Mas no codinome da família. Sobrinha. Eu sou a favorita. Cadê? Cadê não? E uma coisa que eu mais gosto nela. É que toda vez que ela tá errada. E briga comigo. E ela tá errada. Sempre. Ela aparece com um pote de açaí pra mim. E pedindo desculpa. Podemos estar com um problema no coração? Podemos. Vamos continuar tomando? Sim. Te admiro muito, viu? Saudade. Boa noite, João. Primeira, minha sobrinha. Ai, meu irmão aí. Não falei que tinha meu irmão aí. Não é isso que é muito igual? Ai, ai. Boa noite, João. Minha sobrinha é ótima. Eu não peço desculpa. Eu compro a açaí. Oi, João. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter esperado aí. Muito obrigado. Como é que é a relação vocês, cara? Você com essa figura que é a sua irmã, cara. Você tá ouvindo a gente? Não sei se ele tá ouvindo. Muito bom. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Ele não tá. Oi, querido. Boa noite. Agora tá. Agora tá. Tá dando pra ouvir, irmão? Muito obrigado pelo convite. Tá meio baixo. João, se você... João, se você, João, aumentar um pouquinho seu microfone... Antes de eu falar como é essa relação, vocês conseguem? Porque eu não tô conseguindo ouvir esse microfone. Isso. A gente também tá com uma dificuldade de ouvir você. Vocês tão me ouvindo? Agora sim. Mas tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho. Agora durou. Só que tá bem baixinho. Se você aumentar, tenta aumentar o seu... Eu acho que não tá. Entrando. E vai... Aparecendo todo mundo de novo. Obrigado a todo mundo que ficou, tá? Amanda também já. E de volta. Já entrei. Foi, foi um probleminha que houve aqui, mas já estamos de volta. O João também já tá aqui. Ai, João. Eu tô todo mundo agora. Fala agora, João. Tão ainda com uma falha, mas tá dando pra te ouvir. Só pra vocês terem uma ideia que estou no vizinho. De roubar a internet do vizinho. Porque é isso que a gente faz. A gente é amigo. Nessas horas que a gente precisa dos vizinhos, ele tá aqui. Isso aí que é legal. Eu, por incrível que pareça, estou no... Porque a minha internet, desde ontem, os caras começaram a resolver a tal da fibra ótica, que não resolveu nada. E aí eu tava com a internet, aí eu pedi pra ele aqui. Mas vamos lá. Tô aqui dentro da casa do vizinho. Tá todo mundo com o problema da fibra ótica, né? Eu tô com as duas de casa cortada, eu tive que vir pro hotel pra fazer a live. Vim com tudo. Bolsa, iluminação, tudo. E supostamente pra uma velocidade maior. Mas a antiga tava muito melhor porque pelo menos funcionava. Mas enfim. Eu acho que a primeira pergunta que a gente falou foi como é conviver com esse furacão que a manda, né? Eu acho que o Marcelinho foi muito feliz no que a gente falou. O Marcelinho é um ser humano que nessa... Eu tenho 40 anos, irmão, e eu não conheço pessoas como o Marcelo. Porque se o mundo tivesse pessoas como o Marcelo, muito mais pessoas como o Marcelo, esse mundo seria diferente. Mas o Marcelinho resumiu muito bem o que é a Amanda, esse furacão. O Jack que convive com ela também. Mas é muito além disso, né? Amanda, ela é esse furacão, mas ela também é essa cúmplice, essa parceira, essa pessoa que tá em qualquer momento. Principalmente... O que é raro é porque quando tá todo mundo bem, né? Aí é tudo lindo, maravilhoso. Mas quando tá ruim, a gente visualiza quem é realmente que tá do nosso lado. E pelo pouco que eu vejo, pela distância que nós temos hoje, quando mais se pega, mais quando ela tá junto. Então, a Amanda é um orgulho pra gente. É muito bom saber que ela tá dentro da nossa família. A gente só tem a agradecer a ter uma família... Cada vez que eu conheço mais pessoas, eu vejo quão rara ela é. Pelo nossos pais, pela nossa educação, pela irmã mais velha, que é a Mariana. E é isso. Além disso tudo, ainda nos traz essas duas bênçãos, que é a Bela, a maravilhosa, que mudou a nossa vida. E agora a Liz, que é esse foguetinho que tá chegando. Que é a criatura mais risonha que eu conheço em toda a minha vida. Que traz alegria nesse momento tão difícil que a gente passa. Então, é isso e muito mais. Eu ficaria pra falar da Amanda, assim. Agora, falando profissionalmente... Falando profissionalmente, você também tem um dedo em muitas coisas que a Amanda já fez, né? Porque você já produziu muitas coisas que o seu irmão já fez, né? Como é que é o trabalhar com ela? Muito doido. É isso aí, na verdade, assim. Eu acho que a questão artística mesmo, sabe, cara? Acho que a grande diferença dos artistas pra nós velhos mortais é essa. É que é difícil mesmo, porque a leitura que eles têm do mundo é outra. E é isso que faz eles se tornarem o que eles são. Então, a gente tem que tentar entender o máximo possível, respeitar dentro das diferenças e lutar pra construir esse produto dentro do que supostamente o artista acha interessante e o que a gente visualiza como produto pro mercado. E isso é muito difícil, né? Então, é uma luta muito grande, principalmente porque a Amanda, como o Jack falou, a Amanda desbravou, cara. A Amanda desbravou o mercado. A Amanda lutou. Eu me lembro... Não só como ela falou da época da Drega, de pós-isolão, mas do primeiro debut dela na The Week, com um vestido de 15 mil reais. Uma coisa absurda. E ela lutou e construiu esse caminho. Desbravou esse mercado. Foi uma luta muito grande. E, consequentemente, nós entramos também nesse mercado e lutamos juntos. É muito difícil, mas é isso. Eu acho que quando se faz com amor, quando se faz com carinho, com respeito, com admiração, as coisas andam. A Amanda é uma mulher muito grande. E humildade, né? Humildade, porque ela já fez tanta coisa que ela poderia ser uma pessoa soberba, né? Porque ela tem direito disso por tudo que ela já fez na vida dela. E ela não é... Ela é super humilde. Não, tem que dançar, a gente dança. Tem que sentar, a gente senta. Tem que ficar em pé, a gente fica em pé. Então, assim, a esposa está tudo. Eu acho que isso também é o grande diferencial. São poucos artistas que têm essa capacidade de ser humildes, de aceitar qualquer coisa com maior naturalidade. Vamos fazer com gosto, com qualidade, né? A Amanda sempre lutou muito sozinha, sempre foi muito independente. E nessa questão, ela começou a ter que entender de todas as áreas. Então, ela tem um know-how, ela tem uma expertise muito ampla, muito grande. Ela não só canta, ela entende backstage, ela entende passagem de som, ela entende uma série de outras coisas que muitos artistas ainda não visualizam, porque, inclusive, tem uma equipe gigantesca. Eu acho que, como a Amanda desbravou, ela lutou muito, então ela também aprendeu muito. E eu acho que é um... Foram momentos incríveis, assim, porque por mais que seja difícil, é muito prazeroso. Porra, o que eu falo para a Amanda, ela já é uma curiosa pelos lugares que ela passou, por onde ela passou o seu legado, onde ela cantou nesse mundo. A música levou para lugares imagináveis, assim, a Amanda foi... Qual o nome daquele lugar, irmã? Taquistão, não, é? Taquistão! Taquistão! Taquistão, cara. É muito doido, assim, eu acho incrível, assim. Você conta no dedo um artista brasileiro que teve uma experiência como essa, entre outros, Havaí... Havaí, teve o Paquistão, teve a Elândia, teve o Taipé. Eu nunca fiz isso por nenhum artista, fiz pela sua irmã. Quatro horas de viagem, praticamente, para sair, para encontrá-la, para ver em Genevra, na Suíça. Sabe? Eu cheguei lá, já estava cansada, morta. Quando ela me viu... Amiga, eu falei, amiga, eu vim só para te ver. Ela estava morta. E assim como você tem vários doidos que saem de um país para o outro, só para me dar um pochete, eu não vou na esquina. Porque eu dos outros, vocês vão sair do outro país para vir e beber? Então, assim, eu acho que são coisas que a sua irmã já presenciou, já passou, que faz dela ser... Poderia ser, né? Para beber. Poderia ser uma... Se sentir a top das tops, e ela não é. Eu acho que... E eu digo aqui, o exercício da noite tem essa dificuldade mesmo. A gente sabe que a mídia, ela não te ajuda. A gente sabe que a mídia não ajuda. Às vezes ajuda a um que cantou o pararáá, mas não ajuda aquele que está batalhando. Mas assim, o que a pessoa presencia, vivencia, no período que está ali na batalha, na luta, às vezes acha que paga qualquer fama. Sabe? Só demonstração de carinho, de amor, sabe? Você vê a pessoa que ela está ali porque ela te ama, porque ela gosta de você, gosta da sua música de verdade. Paga qualquer milhão, qualquer contrato aí que você poderia ter. Né? O carinho, o carinho das pessoas é com a fé. Eu sempre fico muito agradecida. Porque o carinho que eu recebo, onde quer que eu vá, é muito grande. Então, eu não tenho nem como retribuir. Eu retribuo em música. Que é o que eu posso dar. Que é a minha melhor parte. É isso aí. Olha, João, eu vou te agradecer porque eu sei que você está roubando aí. Para de roubar o vizinho. Eu te agradeço. Obrigado por você ter passado aqui. Obrigado por você ter esperado. Obrigado por você ter saído aí de casa. Você roubar a internet do vizinho. E aí, olha, aqui está sempre aberto aí com você. Eu sei que você está sempre produzindo. Tem projeto Lança aqui no meu canal. Tem projetos novos aí. Graças a Deus. Está aberto aí com vocês sempre, tá? Obrigado, obrigado por isso. Obrigada, irmão. Te amo muito. O João não está no Rio, né? O João não está no Rio. Não, o João está no Rio. O João está no Niterói. Meu Deus, é todo mundo no Niterói? Graças a Deus. E é todo mundo na moda do Paulo Gustavo, no Niterói? Tem que ser careca? É, na verdade, para mim, não foi uma questão de opção, né, irmão? Se fosse... Não, também, olha. Vamos juntos aqui, ó. Vamos juntos. Estamos juntos. Depois eu adaptar, está tudo certo. Mas, de coração, irmão, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Irmão, um beijo no seu coração. Em breve a gente vai estar juntos, comemorando, trabalhando e curtindo um pouco mais aí das crianças, tá bom? Amo você. Um beijo grande. Vamos você também. Obrigado, irmão. Valeu, João. Obrigado, João. Obrigado. Tchau. Nossa senhora, que batido. Ai, amigo, está difícil você, hein? Amiga, está difícil de acabar, porque eu estou pensando aqui, sabe? Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. Isso aqui depois, não editado, até a gente... Está tendo uma batida que está tendo aqui dentro do prédio, toda uma abatação de porta. Não sei se você aí conseguiu ouvir. Não, eu não escuto, não. Muita batida alta de porta, eu já tomei um susto duas vezes, agora aqui. Eu vou falando com o meu... Hoje eu tenho um diretor também, tá? Meu diretor, meu diretor Jack. Aí eu vou perguntar para o meu diretor. Diretor, nossa, a próxima convidada não está ok ainda, diretor? Não, ok. Ok. Meu diretor já falou comigo. Ótimo. Enquanto a gente vai fazendo coisa bem ao vivo, bem... Isso, enquanto a Amanda vai fazendo... Enquanto a Amanda vai fazendo... Enquanto a Amanda vai andando, porque a gente tem que trocar a bebê e ela renda. Ei, mamãe. Isso, enquanto a Amanda vai trocando a bebê, a gente vai de música já para... Segando os nossos passos finais, tá? Vamos de música. E aí People get around, hear the sound, cause it's a celebration, a celebration. People scream and shout, let's get down, no free imagination, imagination. If you feel the love, then put your hands up high. The light of the room, run, the light of the room, run. If you feel the love, then put your hands up high. The light of the room, run, the light of the room, run. If you feel the love, then put your hands up high. And shake a life boom boom And shake a life boom boom And shake a life boom boom A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje quando a gente pensa Que você fechou Paquistão Em Paris Na Itália Na Turquia Aquela menina Que carregava Até caixa de som Para poder cantar Porque era A sua praia Que você pegou O seu diploma de psicólogo E deu para mim Que está guardado no guarda-roupa Eu fico assim Demais de orgulhosa De ver o seu sucesso Do seu progresso Do seu crescimento Como pessoa humana Como mãe Como mãe você assim É perfeita Você se modificou muito Depois também Que se tornou mãe Que acha que aprende a ser filha Então a gente tem essa Essa união Essa amizade E que eu sinto Uma falta imensa De você aqui Mas eu sei que você está sempre Lutando pela sua vida Pelas suas coisas E eu só posso te desejar Tudo de bom Nesse mundo, sabe? Porque você merece tudo Tudo Você está sempre cuidando Dos seus amigos Da sua família Você é uma pessoa Muito importante Para todos nós E para quem está Ao seu redor, né? É muito bom Muito feliz Tenho muito orgulho de você Do ser humano Que você é E obrigado Por você cantar A minha Elis Regina Eu adoro Obrigada a você, Vanzinha Por tudo Sempre Pelo apoio Pelo carinho Amigo, você está mudo Foi tudo tramado, né? Tia Bete Eu só sabia que a senhora gostava Você viu que eu fui certeiro Ela dirigiu Eu acho que o arco Amanda, como é que é essa mãe? Amanda, como é que é ser filha Dessa filha Ela é maravilhosa Tudo que ela pediu Tia Bete Tem que abaixar a mão Agora pode ser a Amanda Tem alguém com Alguma coisa muito alta A televisão dela Abaixa a sua TV Abaixa a TV, Maria Cadê o controle? É claro O controle sumiu A minha assistente sumiu Com o controle Gente Olha o cabelo Olha o cabelo Que lindo Tá o cabelo Essa sim Ela Tá maravilhosa Ela Agora Não, amor É o que eu falo Eu acho que a gente é muito reflexo Dos nossos pais Eu, graças a Deus Sempre tive o apoio Da minha família Da minha mãe Do meu pai Então Ser filha da minha mãe É coisa maravilhosa Ela sabe disso A gente tem uma conexão muito grande A gente praticamente toma café todo dia Mesmo cada um no seu país Longe uma da outra A gente toma café todo dia junto Praticamente Quando não tomamos Uma fica preocupada Será que aconteceu alguma coisa Mas tá tudo bem É só a vida mesmo Que às vezes dá Uma correria louca Mas é o que tem Mas, enfim Eu só tenho que agradecer Porque ela sempre foi Minha grande incentivadora Em relação a tudo Não só a psicologia Que eu também Por sinal parece que Eu não uso o diploma Mas eu uso Porque De forma errada No dia a dia Eu acho que me tornei Uma pessoa mais compreensiva Da dor alheia De me colocar mais No lado No pé Das outras pessoas O sapato Das outras pessoas Então assim Eu só tenho que agradecer Eu tenho uma família Graças a Deus Maravilhosa Eu não tenho o que falar Que bom isso Sabe Você é tão gostoso De ouvir isso E é engraçado Que a gente ouve E a gente vê De verdade Porque Eu nesses dias Que eu tive Conversando com a Eu já chamo ela De tia Beth Tá? Ela quer ter um filho Um filho preto Porque ela já tem Tão E aí Começando com a sua mãe A gente percebe A dedicação Dessa família O bonito Dessa família E olha Você acredita Que quase Que você não Não vem ao caso Agora Mas só Deixaram assim No ar Quase que eu não consegui Fazer Esse encontro bonito De família Por uma informação Errada Você acredita? Por quê? Porque eu tive Uma informação errada Mas é porque Eu vou muito Eu sigo muito O meu instinto Sabe? E aí Eu bati o pé E eu falei É Não Pra eu fazer Essa live Tem que ser Desse jeito Aqui que eu quero Eu quero Conversar Da vida da Amanda Num bate-papo Que as pessoas Vão poder conhecer A Amanda Na vida dela Normal No cotidiano Ela pessoa Não Amanda Artista Mas não esquecendo Quem ela é O que ela já fez O que ela faz Mas eu quero Que as pessoas Conheçam a Amanda A família da Amanda Os filhos da Amanda E Não podia dizer da Amanda Sem falar das meninas Sem falar da sua base Que é o Japão Essa é a sua base Sua família Sim Então assim Uma família Problemas Toda a família tem A minha tem A sua vai ter E a do vizinho de cá E a do vizinho de lá Também vai ter O importante Eu acho que É no final de tudo A família Continua sempre unida Sim Graças a Deus Eu não posso reclamar A família A família pode ter O atrito Que for dentro dela Mas é dentro ali dela Ela não dá o espaço Para que o outro De fora entre E ali se faz E ali se resolve Então eu acho que É isso que é O senso família E vocês Literalmente Visivelmente É uma Uma tradicional Família de verdade Eu estou muito feliz De ter De ter Entrado E ter conhecido Um pouquinho Cada um de vocês De verdade Tanto a Tia Beth Quanto o Jack Quanto os meninos O João A Maria Clara Todo mundo Eu tive um prazer Para mim Olha Um prazer não foi Para você Foi de verdade Para mim De conhecer Cada um deles De verdade Porque antes Eu conhecia só a Amanda Eu era apaixonada Pela Amanda Por cada um De vocês Por cada um Muito obrigado Mesmo De verdade Muito obrigado Tia Beth Muito obrigado Pelas horas Que a senhora Se dedicou a mim É na madrugada É de manhã cedo A gente está se falando Trocando informação Informação E a senhora Sempre no final Deixou a mesma frase Se você precisar De mais alguma coisa É eu estou aqui Então isso Que foi o meu ponto Essa é a minha mãe Esse foi o meu ponto seguro Amanda Em todos os finais Da minha conversa Com ela Eu estou aqui Essa é a minha mãe Ela é sempre assim Se você precisar De alguma coisa Eu estou aqui Então eu sou assim Eu sou muito Muito grato Muito feliz E olha Tem mensagem aqui Da Rose Beth É uma amigona Do coração É uma amigona Mesmo Beth Parabéns Minha querida Você é muito valente E as mensagens Chegando Gente O horário Já Já chegamos Já Quatro e duas horas Duas horas Além de trabalhar Além de trabalhar E aí A gente vai chegando No nosso Horário final E a gente vai Eu prometi Que a gente ia Dar prêmios aqui E aí eu vou dar Prêmios de verdade E aí Só que vocês vão ter Uma semana Para vocês Responderem Eu vou Fazer essa pergunta Para vocês E eu quero Que vocês respondam Diretamente No Youtube E vocês vão me dizer Quando foi Quando foi E qual foi A primeira Música De parceria Da Amanda Com a Nick Tem que me dizer O ano E tem que me dizer O nome da música Corre no Youtube Deixa escrito lá No comentários E aí Os cinco primeiros Que deixarem Os comentários lá Vão ganhar Cem reais Tá bom? Cada os cinco primeiros Que deixarem Vão ganhar Cem reais Vai diretamente Para a conta Que vocês enviarem Depois para a gente Tá bom? Corre então lá E tem que colocar O ano E O ano E qual o nome Da música Tá gente? De parceria Da Nick Com a Amanda Essa é fácil Mas vai lá Corre lá Tá fácil Não tá? Tá muito fácil Amanda Minha amiga Eu sei que Para falar de você Tia Bete É a primeira A falar É muita coisa É muita coisa E aí Eu queria Eu queria Eu vou dizer Para você que eu tenho Diga Tia Bete Diga Diga Não Eu queria Eu queria só colocar Mais uma coisinha Que eu acho Que é importante Nos dias de hoje Por causa de tanta Coisas negativas Que andam acontecendo Eu quero explicar Que quando a Amanda Entrou Foi para São Paulo E começou a cantar Para o público gay Ela abriu Um caminho Uma porta Que a gente Não tinha Assim Conhecimento Do que era O que as pessoas Passavam Das discriminações Dos crimes Que já houveram Então A gente aprendeu A gostar A amar Esses meninos Que começaram A participar Aqui da minha família Que são gays Maravilhosos São filhos Mesmo de coração E Ela trouxe também Isso para a nossa família Porque nós Todos Passamos A Amá-los Então ela tem O Jack O Jack Que é meu filhinho Também Que me chamou de mãe Então Foi uma outra Vivência Que a gente Teve E que eu acho Que a gente está tendo Que é muito importante E E a gente Fica hoje Muito Machucado Como eles Ficam De ver Muitas Agressões Xingamentos Essas coisas Que tem havido Por aí Vocês sabem Então Ela trouxe isso Para a gente E a gente Pode também Participar Da vida De várias pessoas Eu queria muito Agradecer A você De você Ter permitido A gente Fazer Esses depoimentos Eu fiquei Assim Adorando Você também Foi ótimo Esse período Que a gente Passou Conversando Agradeço Muito De coração E agradeço Por você Estar fazendo Esse trabalho Lindo Com a minha filha Obrigado Te amo Filha Muito Muito Te amo Obrigada Fica com Deus Eu Eu que agradeço Mais uma vez E eu vou terminar Com todos vocês Juntos aqui Comigo Só que aí Essa aqui A banda Não vai Não vai ter Como ela comentar Agora Mas olha só Na sequência Depois No youtube Vai estar Tudo juntinho Vai ter Uma sequência Não Vai ter uma sequência Ainda de músicas Da Amanda Tá bom Que vocês vão poder Escutar E conhecer Ainda mais A Amanda E também Vai ter Uma sessão Que essa Ela não vai ver Quando não Essa eu vou deixar Para ela ver Depois Porque infelizmente Eu não estou conseguindo Colocar aqui no ar Porque está muito 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 Boa Aqui São todas E várias Fotos Suas Da infância Ai Que lindo Ai Mas eu estou Quebrando a cabeça Aqui Por isso que eu estou Assim que eu terminar Eu vou voltar Para ver tudo isso Que eu quero ver E participar novamente E aí depois você vai ver Na live Depois Ela refeita de novo Já com tudo isso aqui Tá gente E com as músicas Da Amanda E ao vivo A gente está vendo agora Todo mundo ao vivo Mas depois Vai lá para o YouTube Já modificada Tá Obrigado Eu vou começar primeiro Com você Jack Suas Considerações finais Bom Primeiro Gostaria de agradecer Por mais uma vez Poder fazer parte De um momento Tão importante Para uma pessoa Tão importante Da minha vida Aqui atrás Inclusive Eu tenho um porta-retrato Com algumas pessoas Ela está aqui Na segunda Difícil Na segunda foto Eu e ela e o Thierry Gostaria de agradecer Em nome de toda a equipe Eu e o Thierry Dempsey Marlon Dan Marcelinhos Todo mundo que passou Né A Amanda acabou Transformando Tudo isso Numa grande família É uma pessoa Que Até Não posso Ficar muito Mas Foi uma pessoa Que Esteve Na minha vida Nos momentos Mais difíceis E assim Enquanto eu era Fã do trabalho Quando eu morava Em Santa Catarina Ela ia fazer shows No interior E eu ia atrás Não queria nem saber Onde tinha show Eu ia E depois Dessa Dessa nossa Ligação Eu aprendi A enxergar A vida De uma outra Maneira Eu costumo dizer Que as pessoas Têm uma visão De alma gêmea Que tem que ser marido Que tem que ser E eu Eu penso Que alma gêmea Pode ser um irmão Uma mãe Um pai Uma pessoa Que você conheceu No colégio Mas eu também Não limito A minha alma A uma mãe gêmea Mas a Amanda Com certeza É uma parte Da minha alma Então Amiga Eu te amo muito Eu te amo Não quero chorar Difícil Mas Se hoje Eu sou Quem eu sou Se eu tenho O que eu tenho E principalmente Se eu enxergo A vida Como eu Enxergo hoje Ela é uma Grande responsável Por isso Te amo Te amo Minha vida Agora eu vou Voltar para a Tia Beth Tia Beth As considerações Finais Eu só tenho A agradecer Também A oportunidade Que eu tive De colocar Isso tudo E De participar Desse Momento Bom Muito bom Da vida dela Com vocês Obrigado por tudo Obrigado por ter Nos escolhido Te amo Mãezinha Obrigada Agora você Um grande beijo E os beijos Enche minha neta linda De beijos Também Dá um beijo Na bela Também Doce Beijo Você amiga Beijo Tchau Agora eu só tenho a agradecer Eu só estou com uma das Minhas razões de viver aqui Só queria agradecer Como eu falei Assim É sempre muito Gratificante Saber que a gente O pouco que a gente faz Para as pessoas Acaba Tocando a vida Delas De alguma forma Eu sou Muito agradecida De eu ter De eu ter a família Que eu tenho Os amigos Que eu tenho De eu ter vivido Ser mãe Da Bela E da Liz Ter o Léo Hoje na minha vida Tanta coisa Eu tenho tanta Eu chego aos 42 Hoje ainda Com mais vontade De viver ainda Parece que eu tenho 20 Eu acho que é isso De você Conseguir Recomeçar E ver que As pedras Do caminho Fazeram parte Para você Aprender A voar mais alto Cada vez mais E é isso Música vai sempre Fazer parte da minha vida De um jeito De outro E Vem muita coisa boa Por aí Que agora Eu ando mais Inspirada do que nunca Ando mais com vontade De fazer do que nunca E a Garota do Rio Vai ter a Made in Rio Também Vai Amanda Tipo A Jack falou assim Não vai lançar Porque a Anitta já lançou Falei Vou lançar Porque eu sou abusada E ela pode ser Garota do Rio Eu sou Made in Rio Querida E olhe lá Quem a Anitta É a próxima Que a gente vai ouvir É a próxima E falando Eu só tenho Mais uma vez aqui Quero mais uma vez Só agradecer A você Amanda Pela oportunidade Agradecer ao Jack Pela paciência Porque o Jack Sofre de sinusite Igual a mim Então a gente Se entende Muito bem E agradecer A Gabete Todo mundo que passou E agradecer A Deus E agradecer A minha família Olha Quando eu paro Às vezes Para pensar Aí eu Boto assim Com meus joelhos No chão Para agradecer a Deus Eu fico Lembrando Eu sou muito Privilegiado Eu saí Com cinco anos E meu pai Ele Violentava Minha mãe E a gente Teve que Morar Em um quartinho Onde Enchia E onde a minha mãe Não podia ficar Com a gente E logo Depois Tivemos Com a minha madrasta Onde a gente Parece mentira Só tomava banho E só trocava de roupa Uma vez na semana E tinha que tomar banho Do lado de fora E depois disso Eu morei Para quem não conhece Numa invasão Num barraquinho De madeira Onde não tinha Banheiro Com a minha mãe E Hoje A gente tem Uma casa A gente tem Uma estrutura Boa Familiar A gente é unido Mas aí Por que a gente Perseverou Porque a gente Acreditou na gente Porque a gente Se amou E porque a gente Teve muita fé Então Eu acredito Que o amor A família E a fé Ela consegue mudar Qualquer coisa E olha onde que eu estou hoje Hoje eu moro em Paris Hoje eu estou aqui Conversando com uma artista Que é internacional Ah, meu amor Hoje eu tenho Um aparato Ao meu dispor Que eu não Às vezes eu falo assim Meu Deus Eu tenho tudo isso Será que eu sou merecedor De tudo isso? Eu paro Às vezes assim Eu pergunto Deus Será que isso aqui Tudo é pra mim? Sabe? E Às vezes Pra mim As pessoas Às vezes Se jogam muito a pedra Elas nunca Esperam O seu melhor Elas estão sempre Esperando Que você tropece Calma Chora não Chora não Pode não Amigo Faz parte da vida Com as pedras A gente trilha Um novo caminho A cada amanhecer E que a gente Consiga ser feliz Todo dia Sabendo das nossas falhas Mas sabendo também Que a cada amanhecer A gente tem uma nova oportunidade É isso que a gente tem que levar Pra nossa vida É verdade Amanda Desculpa Meu amor Eu te amo Obrigado Coração Você sabe De verdade Que eu amo você Gosto demais E Tudo que eu fiz aqui Foi de coração É um ano Que eu faço Eu tenho feito live Contando histórias De pessoas Histórias de vidas Histórias de De superação Comecei com um menino Que tomou dois tiros Na cabeça E que hoje está Se recuperando De uma tentativa De assalto E está se recuperando Graças a Deus Sempre Sempre progredindo E hoje Estou contando Fazendo um ano Contando Comemorando com você Então assim Eu sei que estou no vídeo A minha mãe está no vídeo Virou grupo do WhatsApp Isso aqui Segura a onda, Maria Obrigado mesmo Obrigado Obrigado por tudo Obrigado Obrigado A pessoa que ficou assistindo Até agora São duas horas E três minutos Pra gente aqui Tá Mas eu espero Que a gente tenha Agora eu não vou trabalhar ainda E eu também Agora tenho que desmontar Isso tudo E ir pra casa Agora, né Então tem Que amanhã tem trabalho Tá Gente, obrigado Fiquem com Deus Boa semana Pra casa Eu já tomei minha vacina Eu tomei minha vacina Amo vocês todos Obrigado, tá E ó Vem coisa nova Da Amanda por aí É muita coisa nova Segue a Amanda Projeto novo Aguarde, confie Segue a Amanda aí Segue a Amanda Nas redes sociais Segue a Amanda lá No YouTube No canal da Amanda E tudo que a Amanda vai gostar Tá sempre aqui No Castelano Então Tamo em casa, tá Beijo pra cada um de vocês Beijo, gente Tchau, gente Prazer Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Wagner! Tudo bem? Estou aqui como mãe de Amanda, de Aragão Pereira, minha filha, e da Amanda Music rapidamente, porque a carreira dela é bastante tensa, e para os fãs, os amigos, os produtores. Amanda nasceu um bebê bastante grande, forte, então justifica o método e tempo que ela tem hoje. Muito apegada à família e tem várias passagens dela ser afiliada, fez questão de ser afiliada de Ana Maria, como foi crismada, e foi madrinha de João Pedro e Maria Clara, os sobrinhos. Aí Amanda começou a cantar aqui em Niterói, cantando em português. O primeiro lugar que ela começou a cantar foi na Dega, aqui em Niterói, em Piratininga. E ali ela começou a fazer um público bastante fiel. E depois montou uma banda que se chamava Êxtase, e nisso ela tocou e cantou na Nona Madeira, que é um barco conhecido em Niterói, o Barco dos Peixes. Depois que ela formou na faculdade, que durante esse tempo, mesmo sendo cantora, ela abriu um café, dentro da Universidade Federal Fluminense, o Café Cassino. E ali dentro, ela no teatro conseguiu fazer, já como produtora e cantora, ela fez um projeto chamado Espartilha, que foi um sucesso, que foi apresentado no Dia das Mulheres. Fez também Mulheres de Segunda, então ela cantava em português. Daí, ela foi para São Paulo, e em São Paulo, ela se encontrou para começar a cantar em inglês, e Don Miss foi a primeira música dela, para o público gay. Aí ela foi lançada como a diva brasileira, que no Brasil não tinha uma pessoa cantar para o público gay dessa forma, como hoje tem vários artistas. E ela fez muito sucesso, até de descer de helicóptero em festas. Aí ela praticamente lançou a dupla altar aqui no Rio de Janeiro, que eles são do Maranhão. E aí ela foi capa da revista Gay, e fez inúmeros shows por São Paulo. Fez as festas do Rogério Figueiredo, que é, as festas, todo mundo se vestia de branco. Fez Blue Space, fez The Week, a Diesel, e Lorde. Tem vários momentos dela profissionais aqui no Brasil. E depois desse espaço, dessa carreira, ela começou a fazer internacional e viajou por muitos lugares. Paris, Paris, França, Itália, Beirute, Itaipéi, Turquia, Maquistão. E ela vem se revelando durante esses anos. E eu estou, tanto no Brasil quanto fora. E eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ser mãe dessa pessoa. Muito família. Nós temos uma ligação muito forte, familiar, todos nós juntos. Sou divorciada há 43 anos. E costumamos fazer festas todos junto com o pai e a madrasta, que a moda chama de boa drasta. E nessa vivência dela, ela tinha 13 anos quando estudava na escola particular. E ela tinha uma coisa, sempre uma preocupação com o próximo. Ela saía das aulas que ela achava interessante, que fazia trabalhos manuais assim. E participava de um grupo de crianças, de uma comunidade perto da nossa casa. E tudo que ela aprendia na escola, ela ia lá e passava para as crianças. Ela sempre foi, assim, muito magnânima. Sempre pensando no próximo, de favorecer o máximo possível. E então é isso. Amanda é um ser humano multifacetado, que é muito filha, muito mãe, muito artista. Tudo o que ela faz é com todo o coração, com alma. Sei que a vida dela fica difícil de coordenar, que mora nos Estados Unidos. Nós moramos aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Mas ela está lá, seguindo o caminho dela. E só mesmo essa pandemia para colocar ela dentro de casa e não poder continuar esses shows. Então é isso. Sou muito feliz por ter sido escolhida por Deus para ser mãe dessa filha maravilhosa, por dentro e por fora. E aí E aí Obrigado.